A CIDADE NO BRASIL 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 E isso começou lá da época de Adão E está vindo até hoje Quando chegou na era Na era da igreja Nas sete eras da igreja E Alcha levantou um mensageiro E falou com a posse ao Hanna Você vai enviar a carta Para cada um dos mensageiros E eles vão trazer a palavra Para cada era Então nós vamos falar tudo sobre isso também Então meus irmãos Eu vou estar lendo aqui Apocalipse Eu quero começar com A Jezabel Apocalipse capítulo 2 Versículo 20 Ele diz assim Reprovo-te contudo Pois deixas em paz Jezabel Esta mulher Que se afirma profetiza Ela ensina E seduz meus servos A se prostituírem Comendo das carnes sacrificadas Aos ídolos Então E Alcha Ele escolheu esse nome Jezabel Para se referir A um grupo de pessoas Que se introduziram Para dentro da igreja dele Esse grupo Ele escolheu esse nome Para esse grupo Não foi à toa Por que ele escolheu O nome de Jezabel É isso que nós vamos ver Nesse estudo Então o que acontece Meus irmãos A era da igreja Ela é constituída De sete eras O período da igreja Ela é constituída De sete eras Ele mandou Sete cartas Cada carta Foi enviada Para uma igreja Determinada O nome dessas igrejas São Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sard Filadélfia E Laodiceia Por que que Alcha Escolheu sete igrejas Porque o número sete Significa Plenitude Completo O número sete É a perfeição É a plenitude É o completo Sete taças Sete anjos Sete igrejas Tudo é com o número sete Sete trombeta Então tudo é com o número sete Então ele escolheu sete igrejas Sete mensageiros Para cada uma dessas igrejas E esses nomes que ele escolheu Não foi nomes à toa Ele escolheu Éfeso Ele escolheu Esmirna Ele escolheu Pérgamo Teatira Sard Filadélfia Não foi à toa O nome Éfeso Significa Amada Esmirna Significa Sofrimento Teatira Significa Sacrifício Contínuo Sard Significa Aqueles que saem Filadélfia Amor fraternal Laodiceia Julgamento do povo Então Todos esses nomes Foram escolhidos De propósito E foram escolhidos Sete igrejas Porque Significa Toda a plenitude Da igreja na terra Todo o período Que ela vai passar na terra É um período De sete eras E aí O que que acontece Ele falou Para o apóstolo Para o presbítero Yalhana João Yalhana O que você vai escrever Você vai enviar Para sete igrejas Vai enviar Para o mensageiro De cada uma Das sete igrejas Então essas igrejas Aqui Elas existiam Lá na Ásia Porém Yalcha Ao mesmo tempo Ele mostra Que elas vão continuar Existindo Durante toda a história Da igreja na terra São períodos Uma Por exemplo A igreja de Éfeso Ela durou Do ano 50 Até o ano 170 Depois do Machia A igreja de Esmirna Ela durou De 170 Até o ano 312 Depois do Machia A igreja de Pérgamo Ela durou Do ano 312 Ao ano 606 Depois do Machia A igreja de Tiatira Ela durou Do ano 606 Ao ano 520 Depois do Machia E aí Chega-se Na era da igreja De Sardine Que começou No período Do ano de 1520 Começou com Martí Lutero Então eu vou até aqui Eu não estou Sei que o significado Da palavra Pega Pega Você fica Completamente casada Foi quando Ela casou Com o mundão Foi quando Constantino Entrou pra dentro Da igreja E aí Uniu o Estado Com a igreja Então o que Que acontece Em cada um Desses períodos Aconteceu algo Na era de Éfeso Paulo cuidou Bem da igreja Ali Não deixou Não deixou Nada se infiltrar Ali pra atrapalhar A doutrina Que ele estava Trazendo As verdades Que o Eterno Passou pra ele Chegou na era Da igreja de Esmirna Ainda estava tudo bem Nada aconteceu De errado Por isso que Essas duas igrejas Elas foram Elogiadas No começo ali Esmirna Significa Sofrimento Éfeso Significa Amada Era uma igreja Que ainda estava Na linha ali E aí Surgiu a igreja De Pérgamo No ano de 312 a 606 Depois do Machia Na era da igreja De Pérgamo Surgiu Os Balaãos E os Nicolaitas A palavra Balaão Significa Devorador Do povo Era uma hierarquia Que estava começando A se infiltrar Pra dentro Da igreja Uma hierarquia Um grupo De homens Querendo ser O cabeça Da igreja E querer liderar Uma hierarquia Estava criando-se Um clero ali dentro Eles foram chamados Então de Quais os nomes? Eles foram chamados De Balaãos Nicolaitas E de Jezabel Esses três nomes Representam Um grupo só É a hierarquia Que foi criado Dentro Da igreja É o clero O clero Que foi criado Dentro da igreja Vamos ver isso aqui Então A palavra Balaão Significa Devorador do povo Quem era Balaão? Balaão Era um Pregador Um mercenário Pregava por salário Está lá no No Velho Testamento Foi um homem Que armou cilada Pro povo de Israel Comer também Coisa sacrificada Aos ídolos E adorar Adorar Outro ídolo Ele armou Uma cilada Pro povo de Israel Não vou voltar Para ler Senão a live Fica muito grande A live Fica muito grande A palavra Nicolaitas Está no capítulo 2 Versículo 15 Nicolaitas Vem da palavra Grega Nicolau Duas palavras gregas Nico E Laos Já falei isso Em vários vídeos Mas aqui é necessário Falar que tem pessoas Que estão entrando agora E estão vendo a live Pela primeira vez Então a pessoa também Tem direito de aprender Do início Igual nós aprendemos Deu do início Tem que voltar lá Não pode cansar Isso aqui Isso aqui é a missão nossa Pregar até Acontecer o arrebatamento Voltar lá Ensinar Tudo de novo Do zero Do zero Tem que voltar Só preciso Volta várias vezes Então a palavra Nicolaitas Vem da palavra Nico E Laos Significa Subjulgar Os leigos Laos Significa leigos Povo leigos Dominar sobre os leigos Vou colocar aí A Wikipedia Mostrando Aí ó Aproxima Para eles aí Em grego Nikal Significa Conquistar E Laitas É uma derivação Laikos Que vem de Laos Que significa Os leigos Tá vendo aí Povo A massa A plebe Aquele que não tem conhecimento Aprofundado Em determinada área O nome significa Conquistando Os leigos Dominando Sobre os leigos Subjugando Os leigos É aquele povo É aquele povo Que quando você Chega Nas denominações A Jezabel A Jezabel Vou mostrar a foto Daqui a pouco De novo É a hierarquia Criada dentro da igreja católica Começou na igreja católica E depois passou Para as denominações evangélicas A Jezabel A Jezabel E a Atalia A Atalia É a hierarquia Dentro das igrejas evangélicas A Jezabel É a hierarquia Dentro da igreja católica Os pastores Não vão te falar isso nunca Porque Eles querem manter O povo subjugado A eles Para eles dominar É igual Está aí Dominar Sobre os leigos Os que estão no banco Lá sentadinho É aqueles que não tem Conhecimento aprofundado Igual falou a igreja Está certinho É o e-pédio Aí vem então Jezabel era quem? O nome Jezabel E a Atalia Pegou Essa Jezabel Ela existiu No Velho Testamento Era uma mulher Lá no Velho Testamento Ela existiu Ela era mulher do rei Acabe E casou com essa mulher O nome Jezabel Significa Esposa de Baal Ela Foi ela que implantou O culto A Baal No Velho Testamento 1 Reis Capítulo 16 Versículo 31 Fala sobre isso Não 1 Reis Capítulo 16 Versículo 31 Fala que ela é filha de Etibaal Daqui a pouco Eu vou pegar o versículo Onde fala que ela implantou O culto a Baal Lá no meio dos judeus Dos ialdins Então essa Jezabel O nome significa Esposa de Baal Baal Significa o que? Significa Senhor Em qualquer dicionário Eu tenho dicionário hebraico Aqui eu tenho dois Que significa Senhor Baal Daqui a pouco Não vou colocar aí Se eu lembrar Vou colocar aí Aquele Aquele deputado lá Lá de Brasília Lá Falando que Baal Significa Senhor Ó Jezabel tentou implantar O culto a Baal No meio dos judeus Ela casou Ela casou com o rei Acabe Jezabel perseguiu os profetas De Iau Primeira reis Capítulo 18 Versículo 13 Ela perseguia Todos aqueles que pregavam O nome Iau A Jezabel e a Atalia Elas odeiam O nome de Iau E o nome de Iaucha Por isso que os pastores E os padres Não falam qual é o nome Para nada Elas odeiam O nome do Eterno E o nome do seu filho Então ali meu amigo É para esconder Ocultar O nome do pai E o nome do filho de nós Ela tinha ao seu lado 450 profetas de Baal Ela arrumou Aí tinha uns profetas dela Ela levou o povo A deixar o nome de Iau Para adorar a Baal Ela levou o povo A largar o nome de Iau E pôs eles Para adorar a Baal Vou até pegar aqui Deixa eu ver se eu acho aqui Vou pegar aqui Jeremias Capítulo 23 Versículo 27 Diz assim Eles que tentam fazer O meu povo Esquecer o meu nome Por meio De seus sonhos Que contam uns aos outros Como seus pais Esqueceram do meu nome Por causa de Baal Eles esqueceram O nome do Eterno Por causa de Baal Por quê? Porque Baal Significa Senhor Hoje todos os crentes E os católicos Não sabem qual é o nome do Eterno De tanto pronunciar Senhor E porque o nome do Eterno Foi tirado da Bíblia Que aparece 6.828 vezes Só no Velho Testamento Para no lugar do nome do Eterno Colocar Baal Colocar Senhor Senhor Significa Baal Na Bíblia Apologética Oséias Capítulo 2 Versículo 16 A Bíblia dos Pastores Fala E o meu povo Não me chamará mais De meu Baal E sim de meu marido Então O Eterno Está fora com esse nome Esse nome aí Quem propagou ele Foi Jezabel Jezabel propagou ele Aí ó Então Ela fez de tudo Para o nome dele Cair no esquecimento E ia ficar invocando Só o Baal Ó Por isso Elias Houve uma disputa De nomes Entre Elias E os profetas De Baal Os profetas Da Jezabel Houve uma disputa De nomes Ó onde está isso Primeira Reis Capítulo 18 Versículo 24 e 36 Elias lançou um desafio Falou Já que você está falando Que o Criador do Universo É Baal É o Senhor Eu vou propor um desafio Para vocês Nós vamos colocar aqui Um poço aqui E vamos encher de água E vamos cercar de água E vamos pôr um poço de água E vocês vão clamar O nome Do Criador de vocês E eu vou clamar Depois o nome do meu Criador Aquele que responder com fogo É o verdadeiro Criador Primeira Reis Capítulo 18 Versículo 24 e 36 Aí eles clamaram Se cortaram com lâmina E clamaram ali Durante muito tempo E não aconteceu nada Elias foi lá E restaurou o altar E quando ele pronunciou Yau Se tu és o Criador dos céus E da terra Manda fogo E o fogo desceu do céu Pá Foi o próprio Eterno Que mandou ele fazer esse desafio E aí Os profetas de Abaal Foram eliminados E o nome do Eterno Ali agora voltou à tona As pessoas disseram Não, o nome é esse aí Vocês viram que na hora Que ele invocou O nome Yau O fogo O carro do céu Tá, pra nós está resolvido O nome que é Abaal Mais não Então Por isso que Elias Vai voltar na tribulação Pra poder pregar novamente Porque hoje se adora A Abaal Os pastores estão pregando É Abaal É o Senhor Elias tem que vir Pra mostrar pra eles Que o nome é Yau Vai haver um Vai haver um duelo novamente Entre Elias e os profetas de Abaal Que tá aí pregando o Senhor Aí não deixa ninguém ver Qual que é o nome Yau Vai haver Eles vão estar sobre o Monte Carmelo Novamente E vai haver uma disputa Entre essa hierarquia da Igreja Católica E entre os pastores Das denominações evangélicas Contra Elias Nós vamos ver qual o nome Vai prevalecer Se é Senhor Ou se é Yau Nós vamos ver Porque hoje os pastores Falam, não, é Senhor Senhor Ou então Jeová Jeová Mas Yau eles não aceitam Nós vamos ver Vamos ver o que Elias E Elias vai pregar em hebraico Não vai pregar em latim Nem grego, não Ele vai mostrar que o nome é Yau Vai falar o nome Na sua língua original Hebraico Então o que que acontece A Jezabel então é quem Ela é a hierarquia Ela é os Nicolaitas No rodapé da Bíblia de Jerusalém Também mostra isso E outras traduções mostram Que os Balaãos Os Nicolaitas Formam um só grupo Formam a Jezabel A Jezabel Por isso fala Ela profetiza Ela ensina Vocês tem tolerado Essa hierarquia no meio de vocês É ensinando E Al falou Eu odeio as obras do Nicolaitas Por que que ele odeia Porque os Nicolaitas Separa O clero Dos leigos Separa Os irmãos Dos outros Colocam Um em cima do púlpito E outros no banco E aí Coloca aqueles que estão Em cima do púlpito Para se considerarem Melhor Do que aqueles que estão No banco Por isso que Alcha Falou assim Eles amam Os primeiros lugares Na sinagoga Lá dentro dos seus templos Lá dentro das suas babéis Eles gostam de ficar Lá em cima dos púlpitos Eles usam roupas Com filactérios Na cabeça Do lado Para poder se destacar Com gravata No pescoço Com terno Para poder se diferenciar Dos leigos Gostam de ser chamados De mestres De pastores Pelos homens Na rua Gostam de ser saudados Nas praças De ser reconhecidos Lá vai o pastor O pastor O pastor O pastor Aquilo lá é o padre O padre e o fulano Gostam de diferenciar Dos demais Aí eles aí Em cima do púlpito Então coloca esses aí Esses aí Estão lá no Camboriú Pregando Marcos Feliciano É o primeiro da fila Lá Depois vem Abílio Santana E toda essa tropa Esse tudo Faz parte Na live daqui a pouco Faz parte Da Thalí Olha aí Aí era aqui Aí era aqui Começou aí No catolicismo romano Como é que começou O papa Os bispos Os cardeais Os acebispos E os padres É os nicolaítas Começou com a igreja católica Nas denominações Evangelho Apóstolos Bispos Presbíteros Pastores Diáconos Evangelistas Criou-se toda uma hierarquia Para dominar Subjugar Colocar os leigos Debaixo do seu domínio Tiradismo Fazer o que quer com eles E Alcha falou Eu odeio E Alcha falou Os reis da terra Governam sobre os menores Com autoridade Mas no meio de vós Não haverá tal coisa Ele falou Lá existe uma hierarquia Igual lá no batalhão Coronel General Coronel Tenente Cabo Vai descendo Até o soldado raso Ele falou No meio de vós Não será assim O maior Será servo do menor Porque o filho do homem Não veio para ser servido Mas para servir Era ele que servia Era ele que lavava O pé dos apóstolos Ele não usava Roupa diferente da deles É tanto que o soldado Prender ele Judas Teve que identificar Com um beijo Porque senão Prendia a pessoa errada De tanto que ele parecia Com os apóstolos Ele não diferenciava deles Não Era igual eles Andava igual eles Simples de tudo A roupa dele Era igual a deles Comia junto com eles Na mesma mesa Não tinha diferença Esse é Yalcha Ele falou Quem quiser ser o maior No reino dos céus Seja servo agora Aqueles que querem estar lá em cima Lá e ser servido para os outros Receber a aguinha na mão Receber tudo Andar com a pastona do lado Esses pregadores de renome Que cobram Salário gordo São balaons Devorador do povo Olha o nome Balaons significa Devorador Do povo Mercenários Trabalham Por um salário Está tudo fora Está tudo fora Você não faz parte não Da igreja de Filadelfa Na igreja de Filadelfa Correu com eles Sai fora Sai fora Cabeça aqui É Yalcha Entendeu? Cabeça é Yalcha Então vamos lá Aí o que que acontece Tiraram o nome Vou ter que passar Mas não vou nem ficar Lendo o versículo Mas não se não A larga ficar grande Eles tiraram o nome Aí Jezabel mudou o nome O nome no início Ele era pregado No hebraico No aramaico No grego O nome Yal Estava lá na Bíblia grega Aí eles falaram Não Quando foi traduzir a Bíblia Para a Septuaginta Mudou o nome de Yal Para Senhor Não, não Ideal não Mudou o tetragrama Yod-Re-Vav-Re Para Senhor Eles falam Mudou lá o tetragrama Que ninguém sabia a pronúncia Então mudou Para Senhor Porque ninguém sabia mais a pronúncia Tem nada Eles não A Septuaginta Ela continha o nome do Eterno Em grego Vou colocar aí agora Vou colocar aí um Primeiro eu vou colocar um pergaminho Onde mostra que os judeus tentavam Os judeus queimavam Os documentos dos crentes Daqueles crentes Do apóstolo Paulo Ia se carregando fogo Para poder apagar o nome do Eterno Que estava contido Aqueles documentos aí Mas são queimados No lugar onde estão Eles E suas referências Ao nome divino E eles mandavam queimar Porque nesses documentos Que o apóstolo Paulo fez As epístolas de Paulo Tudo continha o nome do pai E o nome do filho Em grego ali Mas continha Aí eles mandavam queimar Porque continha o nome divino Os fariseus mandavam queimar Está vendo aí? Aí agora eu tenho O que que acontece então Eu vou colocar um vídeo aí Mostrando que lá na gruta de Curã Foi achado pergaminhos Da Septuaginta Contendo o tetragrama E contendo o nome Ia Em grego Proverbs chapter 30 Verse 4 Who has ascended Into heaven Or descended Who has gathered The wind In his fists Who has bound The waters In a garment Who has established All the ends Of the earth What is his name And what is his son's name If you know Egypt 200 years before Christ 72 Hebrew translators Are gathered together In Alexandria To translate the books Of the Biblical Old Testament From the Hebrew language Into Greek This is a fragment From the Dead Sea Scrolls Labeled 4Q120 Dated 1st century Before Christ And it represents Leviticus Chapter 4 Verse 26-28 And we can see The inscription here Yau Yau This very first translation From the Hebrew text To the Greek language Is known as The Septuagint Or LXX In order to help The reader pronounce God's name correctly They transliterated The Most High's name With the Greek characters Iota Alpha Omega Written in Greek Pronounced Yau Como os irmãos viram aí Eles traduziram para Septuagint O nome como Yau Que é o nome correto Então se o nome do Eterno Pôde ser transliterado Que não foi traduzido Que na verdade eu estou falando Traduzido aqui Mas a palavra correta É transliterado Se foi transliterado Para o grego O nome do pai Como Yau Por que que eles também Não transliteraram O nome do filho Para Yau Xa Porque o nome do filho Tem que conter o nome do pai O que que tem escrito No livro de Hebreus Ele herdou O nome que está Acima de todo nome Foi lhe dado O nome que está Acima de todo nome Hebreus 1.4 Filipenses 2.9 Qual o nome que foi dado a ele Qual o nome que ele herdou Ele herdou o nome do pai dele Porque no livro de Números Capítulo 6 Versículo 27 Fala Coloca o meu nome Sobre os filhos de Israel Para que eu possa abençoar O Eterno mandou Então o Eterno mandou Colocar o nome Nos filhos de Israel O Eterno também colocou O seu nome No nome do seu filho Por que que o nome do filho Não pode ser transliterado Como Yau Xa No grego Já que o nome do pai pode Por que que o do filho Não tem jeito Não O do filho Não tem jeito Não tem Porque eles não querem Eles estão ocultando Aí eles falam que Quando a Bíblia Foi traduzida Do hebraico Para o grego Eles colocaram Senhor Não Lá na gruta de Curã Mostrando que os pergaminhos Mais antigos Da Septuaginta Continha o nome do pai Quem fez essa mudança Foi a Jezabel Foi a hierarquia Da igreja católica Juntamente com os fariseus Os escribas É que começou A deturbar Começou a romper tudo Então Eu vou colocar mais um vídeo Aí agora Mostrando o cara Falando que a mudança Veio depois Que os tradutores Da Septuaginta Removeram o nome De Deus E o substituíram Por Quírios E que os escritores Do Novo Testamento Seguiram este padrão Mas em 1944 Essa crença Foi provada Errada Após serem publicados Papiros da Septuaginta Sob o nome Fuad 266 Nesse fragmento Da Septuaginta Nós encontramos O nome de Deus Yod-He-Vav-He Em caracteres Aramaicos Mais tarde Foram encontrados Os rolos Do mar morto Os fragmentos Da Septuaginta Foram achados Também E aqui nós temos O nome Em caracteres Hebraicos Antigos Em meio Ao texto grego Dessa forma O erudito Rulfaruli Conclui o seguinte Então é um fato Que todos os fragmentos Da Septuaginta Até o ano 50 Da nossa era comum Contém o nome de Deus Seja em escrita Aramaica Escrita hebraica Antiga Ou conforme A transcrição Grega Yau Assim O argumento De que os escritores Do Novo Testamento Usavam Quírios Porque os tradutores Da Septuaginta Faziam assim Está errado God's name Either in Aramaica Script In old Hebrew Script Or As the Greek Phonetic Transcription Yau Phonetic Transcription Yau Hum Que coisa tremenda Vem a Babilônia Caindo Caio tudo Desengana Todinha que desenganou Nós durante a santa Caio tudo Mentira Dessa A Septuaginta Quando foi traduzida Do hebraico Para o grego O nome Estava lá Yau Quem que mudou Então Quem mudou Então A hierarquia Primeiro chamada De Balaão Depois de Nicolaitas Que é um clero Uma hierarquia Por fim Foi chamada De Jezabel Então o mesmo grupo É um clero Dentro da igreja Apocalipse 2.15 Do mesmo modo Tens também Tu pessoas Que seguem A doutrina Dos Nicolaitas Aí ele me falasse Quais eu odeio Aí depois ela foi chamada De Jezabel Bota a foto Igual da hierarquia Da igreja católica De novo aí Os padres O papa lá Com a galera toda Para mostrar Quem é que começou Quem é que tirou O nome do Eterno Essa turma aí Essa turma aí Tirou o nome do Eterno Mudou o nome De Yau Para Senhor Quírios No grego Quírios No grego E mudou o nome De Yau Para Jesus Foi essa aí Essa aí é a Jezabel Essa é a mãe A mãe É a Jezabel A mulher que mudou O nome de Yau Para Jesus Foi a hierarquia Da igreja católica Os padres Na era da igreja De Pérgamo Ali isso foi conhecido Como Nicolaitas Eles passou a ser Yau Chamou eles de Nicolaitas Uma hierarquia Que estava sendo criada Ali dentro Por Constantino Constantino Colocou o Papa Ali Os cardeais Os bispos Foi vindo Surgiu a Esclera E essa Jezabel Ela entrou Ela entrou na era Da igreja de Pérgamo E ela arrancou O nome do pai Que aparece 6.828 vezes E colocou Quírios Senhor Baal Porque ela gosta De adorar ídolos Pois quer com esse Senhor Que é Baal E ela também trocou O título de Aulorim Que significa altíssimo Ou Aul Que significa o criador Colocou Deus Que vem de Zeus Então ela mexeu Em tudo Para paganizar As escrituras É ela que paganizou tudo Por que que ela fez isso? Por que que ela fez isso? Porque no livro de Lucas E Aul Falou assim O reino dos céus Lucas capítulo 13 Versículo 21 E Aul falou O reino dos céus É semelhante Ao fermento Que uma mulher pegou Misturou no meio da farinha Mulher Olha Mulher Quem é a mulher? A hierarquia Os homens que traduziam Os pergaminhos Igual o Jerônimo Aquela turmada toda lá Só corrompendo Mudando tudo Mudando nome Mudando tudo Para paganizar Então Quem mudou Foi a hierarquia Da igreja católica Ela paganizou Colocou o nome de ídolos Da Grécia E de Roma Para paganizar tudo E colocou nomes De blasfêmia Porque Hoje é o dia Do Deus porco Ela colocou Jesus Que vem de Iesos Daqui a pouco Eu vou botar um significado Para vocês verem E ela significa Que isto é porco Isto é porco Ela pôs para blasfemar Por que que ela pôs Para blasfemar? Por que que ela pôs Para blasfemar? Porque ela queria fermentar E queria blasfemar Porque no livro de Apocalipse Capítulo 17 Versículo 3 Fala assim Fui levado ao deserto E vi uma mulher Olha a mulher aí de novo Olha a mulher que misturou Olha a mulher que misturou Fermento Lá no meio da farinha A mulher que misturou Fermento A farinha É as escrituras É as escrituras Que acabam transformando A pessoa na igreja Do machia Então O que que essa mulher fez? Ela misturou A farinha No meio Deixa eu só ver aqui Espera aí Deixa eu só ver aqui Uma pessoa batendo aqui Mas eu vou fechar aqui Espera aí Barulho Estou fechando aqui Tem um batendo De fazer barulho Estou fechando aqui Então A mulher misturou A farinha Ela introduziu Jesus O porco Para dentro da Bíblia E introduziu Deus que vem de Zeus E Senhor que vem De Baal E aí no livro de Apocalipse Capítulo 17 Versículo 3 Fala Fui arrebatada em espírito Até o deserto E vi uma mulher Montada na besta Essa hierarquia aí E ela estava cheia De nomes de blasfêmia Qual que é o nome De blasfêmia? Senhor Que é Baal Deus Que vem de Zeus Jesus Que vem de Iesos Que significa Isto é um porco Ela Blasfema contra quem? É contra eu? É contra você? Blasfema é contra o eterno Porque está chamando O eterno de Zeus E está chamando O seu filho De porco Isto é um porco Estou chamando O filho do eterno De porco Está blasfemando Blasfema o tempo todo Por isso que está Com nomes cheios De blasfêmia Agora deixa eu só Pegar aqui Espera aí Vou pegar Daniel Capítulo 8 Vou ler mais uma vez Aqui Nós já estudamos Esse capítulo Que é essa semana Tremendo De um deles Saiu o pequeno chifre Que depois Cresceu muito Tanto na direção do sul Como na do oriente Como na do país Do esplendor Esse pequeno chifre Eu já mostrei nos vídeos Quem quiser assistir Vai lá Os vídeos anteriores Fala sobre isso Bem explicado Aqui eu não vou entrar muito Não vou falar nunca grande O pequeno chifre É Roma O império romano Que surgiu no ano 270 Antes do Machia E esse pequeno chifre Foi para o sul Combater a magna Grécia Porque a Grécia Estava no poder Roma tinha que vencer a Grécia Depois foi para o oriente Combater os macedônios Depois foi para a terra Do esplendor Conquistar Jerusalém No ano 63 Antes do Machia E aí diz Que esse pequeno chifre Levantou contra as estrelas Dos céus E calcou aos pés São os crentes Que Roma Roma Matou Jogando para os leões Comer Isso aqui é a Roma Imperial Depois vem a Roma Papal Agora a Roma Papal Agora surge a Roma Papal Aí diz O pequeno chifre Levantou contra o príncipe Dos príncipes Aí fez o que? Chegou até exaltar-se Contra o príncipe do exército Iauch Abolindo o sacrifício Perpétuo E arrasando O lugar do seu santuário Diz que tirou O sacrifício Perpétuo de Iauch E arrasou O lugar do seu santuário Quero pegar aqui agora Roma Papal Levantou contra o príncipe Do exército Iauch Trocou o seu nome De Iauch Para Iesus Para que ela fez isso? Para arrebentar Com o templo O chifre A hierarquia A Jezabel Quando ela entrou Para dentro da igreja Olha ela aqui agora Ela atacando Ela atacou O lugar Do seu santuário A palavra lugar No hebraico Original Não é lugar A palavra é fundamento Atacou o fundamento Do seu santuário Atacou o fundamento Do templo Vou botar o documento Na tela Mais uma vez Para vocês verem Aí ó O chifre pequeno Derrubou o fundamento Do santuário Do criador Tirou o sacrifício Diário Isso deve ser entendido Como um ataque espiritual Contra o ministério De Iauch No santuário celestial O pequeno chifre Atacou o que então Atacou Somente o templo Ali em si Não Primeiro Ele tentou Destruir o templo A igreja Jogando os crentes Para os leões Comer na arena Aí virou e falou assim Ah não Aí quanto mais crente Nós mata Mais crente surge Então não está adiantando Nós pegar os crentes E jogar para os leões Comer Nós tem que atacar O fundamento É o fundamento Porque se nós derrubar O fundamento Aí a casa cai O templo cai Aproxima-se O objetivo Que foi Derrubar O versículo Aí ó Derrubar É o fundamento Do seu santuário A palavra fundação É maco Tradicionalmente É traduzido Como lugar Na língua inglesa Aí ó Está traduzido Na nossa língua Aqui como lugar Mas a tradução original É fundamento Atacou o fundamento Do templo Quem é o fundamento Do templo? É Iauch O eterno colocou Ele como fundamento A igreja é um edifício Que está sendo edificado Para a habitação Do Criador Em espírito É Fésio capítulo 2 Versículo 20 Fala isso Então esse edifício Essa casa do Criador Ela tem que ser edificada Sobre o fundamento O qual fundamento É quem? Nós vamos ver aqui Fundamento É o nome De Iauch Essa bíblia aí É a bíblia Pexita Que eu tenho aqui Aí ela é Como é que ela traduz E chegou até o capitão Das hortes E tirou o contínuo Dele E destruiu a base De seu lugar santo Destruiu o fundamento Que ela que é a bíblia Essa aqui Então Roma Papal Foi quem tirou O nome Foi Roma Papal Que tirou o fundamento Quando ela fez isso O templo esmorurou Caiu A igreja caiu A igreja que os apóstolos Começou a edificar Sobre o verdadeiro nome Caiu Lá no concílio De Inicéia Constantino E essa de Isabel Aí falou Tira o fundamento Tira o nome Que se tirar o nome Ela caiu Aí ela esmorurou Caiu Ela atacou A igreja não adiantou Mas ao que ela atacou O fundamento Ela rebetou Não ao que ela tirou o fundamento Por isso que fala aqui Levantou contra o príncipe Tirou o seu sacrifício Perpétuo E Arrasando O lugar Do seu santuário Arrasando O fundamento Do seu santuário E o exército Sobre o sacrifício Ele pôs a iniquidade Aí ó Derrubou por terra Verdade E teve êxito Naquilo que empreendeu Agora A tradução No rodapé da Bíblia de Jerusalém Tradução aproximativa Pode-se compreender Que a iniquidade Isto é A abominação Da desolação Substituir o sacrifício No santuário Ou ainda O perseguidor Quis que o sacrifício Fosse considerado Como iniquidade Ele falou assim ó Além de nós Tirar o nome Que é o fundamento Nós vamos colocar Um outro nome Que é uma abominação Não Colocou um porco Um nome Que representa um porco Um porco No Velho Testamento É um animal Abominável Essa tradução Que fala assim ó No lugar do sacrifício Foi colocada a oferta Nojenta Foi colocado o porco Jesus O perseguidor Quis que o sacrifício Se tornasse uma abominação Tá entendendo? É isso que tá falando O rodapé da Bíblia de Jerusalém A iniquidade A abominação Da desolação É um ídolo Ídolo também É considerado como Abominação Na Bíblia Então o pequeno chifre Ele queria blasfemar Ele queria que o sacrifício Se tornasse algo imundo Aí ele aí O porcão com a maçã na boca Que é o aniversário dele hoje Aí ele aí ó Natal É Jesus Coloca agora o significado do nome Iesus aí na tela Para as pessoas lerem No grupo Tanto eu tô Iesus Cristo Significa ou seja porco Ies significa isto é Ou seja Iesus significa porco Então Jesus Cristo É o Deus porco Da igreja católica Que você acredita ou não Estão mostrando aqui Dentro da Bíblia Que Roma tirou Roma tirou o fundamento Tirou o nome Iaucha A Jezabel foi quem trocou Foi a hierarquia Que trocou esse nome Porque ela odeia O nome do pai E o nome do filho No Velho Testamento Ela odiava o nome do pai Lá ainda não tinha o nome do filho Mas no Novo Testamento Hum A Jezabel que tá aí hoje Tá batendo duro Contra o nome Do eterno Contra o nome do seu filho Agora deixa eu pegar aqui agora Pra não ficar só nas minhas Palavras aqui Lendo o Daniel Então Daniel atacou o que? O fundamento Presta atenção agora 1 Coríntios 3 Versículo 11 Versículo 10 Segunda graça Que o Criador me deu O Baal falando Após Saúl Como bom arquiteto Lancei o fundamento Hum Aí eu falando agora Quando eu fui iniciar Uma igreja na cidade Coríntios Primeira coisa que eu fiz Lancei o fundamento Do tempo Agora ele vai falar O que é o fundamento Lancei o fundamento Outro constrói por cima Mas cada um veja Como constrói Quanto ao fundamento Ninguém pode colocar Outro diverso Do que foi posto Iauchumaxia Ele falou assim Eu como bom arquiteto Do Criador Lancei o fundamento Vocês constroem Em cima do fundamento Ele falou assim E esse fundamento Ninguém pode trocar Porque não Porque esse fundamento Já foi lançado Por Iauchumaxia O eterno escolheu Esse nome Enviou o anjo do céu A Miriam Falou Você vai colocar O nome da criança De Iauchia Porque ele salvará O seu povo E o seu pecado Esse nome Iauchia Significa Iauchal Esse é o fundamento Da minha igreja O fundamento É o nome do meu filho A igreja vai ser Edificada sobre O nome do meu filho E Paulo falou Ninguém pode pôr outro nome Ninguém pode pôr outro fundamento O apóstolo Paulo Pode abrir assim Para ver o que é isso aí A pedra que os edificadores rejeitaram Posta como pedra angular Ah, eu vou chegar aí agora Daqui a pouco eu vou chegar Nessa parte Então Deixa eu só pegar aqui Espera aí Vou ir passando Para não perder aqui Que é muita folha Então Paulo Como bom arquiteto Lançou o nome verdadeiro Mas por que ele falou Que ninguém podia pôr outro fundamento Porque tinha gente Querendo edificar Começar uma igreja Lá na cidade de Coríntia Com o nome deles Começou a falar Eu sou de Paulo Eu sou de Apolo Eu sou de Cefas E outros falavam Eu sou de Cristo Do Machia Não É Yalcha ou Machia Paulo então Estava falando Você não pode iniciar uma igreja Com o nome de Apolo Você não pode iniciar uma Com o meu nome Você não pode iniciar uma Com o nome de Pedro Porque eu já iniciei Uma aqui na cidade de Coríntia Com o nome de Yalcha E esse nome foi escolhido Pelo pai Já está colocado Então nós não podemos Lançar outros nomes não Batista Iséia Preteriana Tudo isso aí é fundamento Lançado pelos homens Sai fora Então tá beleza Aqui nós já vimos O que é fundamento Já deu pra nós ver um pouco Aqui o que é fundamento É o nome de Yalcha E o Eterno Não vai aceitar outro nome Então aqui agora Vem aqui ó Já Isabel do Velho Testamento Odiava o nome de Yal Ela pregava Baal Senhor Dicionários que eu já falei Ó E o povo abandonou Por causa de Baal Tá Deixa eu passar aqui agora Botei Coloquei aí agora O Globo Tradutor Mostrando que Ié significa Isso é um pouco Depois que foi tirado O fundamento A igreja caiu A igreja começou certinha Sendo edificada Sobre o verdadeiro fundamento Quando tirou O fundamento E apresentou outro nome E ela aceitou Ela caiu Por que que ela caiu? Porque ela aceitou O nome do ídolo Jesus Criado pela igreja católica Ela aceitou o outro O outro Por isso no livro de Daniel Fala que o exército Foi entregue Para o pequeno chifre Vou colocar a Bíblia NVI Agora para você ver A tradução da Bíblia NVI O exército Foi entregue Nas mãos do chifre O chifre passou Ter domínio Aí ó Isso aí é Daniel Capítulo 2, versículo 12 Aí ó Por causa da rebelião O exército dos santos E o sacrifício diário Foram dados ao chifre Entregou para a hierarquia A igreja virou Falou assim Nós aceitamos Esse nome pagão Jesus aí O que que aconteceu? O exército Que é a própria igreja Que é o próprio templo E o próprio sacrifício Foi entregue Nas mãos do chifre De Roma Foi entregue Na mão da hierarquia E a hierarquia Agora nós dominamos tudo Agora quem manda aqui é nós Até essa igreja Está debaixo do nosso domínio Essa tradução aí Agora está falando o que? Por causa da infidelidade Além do holocausto perpétuo Foi lhe entregue o exército Por causa de que? Da infidelidade Então peraí agora Agora eu quero ler aqui agora Calma aí Agora eu vou ler aqui agora Por causa da infidelidade O exército foi entregue A igreja foi entregue Deixa eu ler aqui agora Segunda Coríntios Capítulo 11 Versículo 2 Ó Experimento por vós Um zelo Semelhante ao do Criador Ó Desposei-vos a esposo único Ao machia A quem devo apresentar-vos Como virgem pura Receio porém Que como a serpente Seduziu Eva Por causa Da sua astúcia Vossos pensamentos Se corrompam Desviando-se Da simplicidade Devido ao machia Com efeito Se vier alguém E vos proclamar Outro Mas ela foi após outro Então é perigoso Vocês ir após outro Nome que nós não temos pregado Que é iaxo machia Se acontecer isso O que que acontece Aconteceu a infidelidade Infidelidade Eva foi infiel Com Adão Ela foi após outro Ela cometeu adultério Ela largou Adão E foi após a serpente Foi dar ouvido a outro E o outro seduziu ela Ó A serpente seduziu ela Aí Paulo falou Eu tenho medo Que vem aí a Jezabel Aí a hierarquia Dentro da igreja Aí o clero Eu tenho medo Que vem aí os padres Os bispos cardeais E o papa E seduz vocês Pra vocês acreditar No Jesus Que eles querem apresentar Pra vocês Porque eu tô aqui Pregando iaxo Mas se vier alguém Pregar outro iaxo Outro evangelho Outro espírito E vocês receber Vocês vão cair Por causa da infidelidade Vocês estão indo Após outro Daniel Capítulo 8 Versículo 12 O exército Foi entregue A igreja foi entregue Por causa da sua Infidelidade Igual o Évon Viu o que Paulo falou Aí Infidelidade Por causa da infidelidade Aproxima Por causa da infidelidade Além do holocausto perpétuo Foi entregue o exército A igreja A igreja foi entregue Por causa da sua infidelidade Quando foi a infidelidade Da igreja Quando ela sentou No concílio de Liceia E recebeu os dogmas Da igreja católica Ali ela caiu Ela se tornou Uma prostituta Se tornou Uma prostituta Vou mostrar daqui a pouco Que a igreja católica É a mãe das prostitutas É a igreja evangélica Que coisa séria Arrebentou com a babilhona Não adianta Não adianta Quando a verdade chega Ela arrebenta com tudo Ela faz um estrago Ela arrebenta com tudo Ela trocou Yalxa Pelo nome pagão Eva trocou Adão Pela serpente Traição Infidelidade A igreja fez a mesma coisa Por isso que eu falei Que Caim não é filho de Eva Com Adão É filho da serpente Com Eva Filho de Adão Com Eva Era Abel Caim matou Ele era do diabo Ele era da serpente Sexto vídeo lá Lá ele lá Então o que acontece Surgiu A Jezabel Só que a Jezabel No Velho Testamento O Velho Testamento É sombra De tudo que haveria de vir Paulo falou Tudo que está escrito No Velho Testamento São sombra das coisas Que há de vir Jezabel teve uma filha No Velho Testamento Sua filha chamava Atalia Atalia perseguiu O povo do Eterno Segundo a Reis Capítulo 8 Versículo 26 Primeira crônica Capítulo 2 Versículo 4 e 7 Ela perseguiu O povo do Eterno A Atalia A Jezabel também perseguia Então Tal mãe Tal filha Onde está isso? Ezequiel 16 Versículo 44 A filha fez igual A mãe Perseguiu Perseguiu O povo do Eterno Por causa do nome do Eterno Por causa do nome do Machia Então vou pegar aqui agora Deixa eu só pegar aqui Quem é a filha? A filha são as denominações evangélicas E todos os grupos que pregam Jesus São filhos da igreja católica Todos os grupos que pregam a trindade É filho da igreja católica Tal mãe, tal filha Tal mãe, tal filha A mãe e as filhas As prostitutas Por isso que fala no livro de Apocalipse Capítulo 17 A mãe das prostitutas E das abominações da terra Apocalipse 17 Versículo 5 A igreja católica é a mãe As igrejas evangélicas São as filhas Da onde que Martinho Lutero saiu? Martinho Lutero A palavra saide Significa aqueles que saem Eles começaram a sair Só que depois eles se organizaram novamente Criou-se as denominações novamente Não era pra criar a denominação mais Você não pode pertencer a uma denominação A primeira denominação Foi a igreja católica A segunda denominação Foi a igreja luterana A denominação de Lutero Pessoal, vamos fundar agora a igreja luterana Aí depois veio a Batista Foi veio a Preteriana E foi vindo Assembleia Universal Então todas são filhas da igreja católica Por quê? Porque prega a trindade Prega Jesus Prega o Senhor Prega Deus que vem de Zeus Então tudo é filho da igreja católica Tudo é prostituta Do mesmo jeito Tá tudo adorando Zeus Baal Tá tudo do paganismo até hoje Tá tudo batizando o Deus da igreja católica O próprio Papa falou Todos aqueles que foram batizados No nome da trindade Ainda pertencem à igreja católica até hoje Não saiu dela O Papa fala isso Até hoje O Papa fala Não, é tudo filho da igreja católica E é mesmo Porque foi ela que inventou o nome de Jesus Então tá tudo seguindo o ídolo dela Não adianta correr Vou até colocar um vídeo aí agora Do Bispo da Assembleia de Deus O Bispo Da Assembleia de Deus Madureira Onde eu congregava lá Junto com o Papa Olha o que ele fala aí E agora vamos passar a palavra Ao Bispo Abner Ferreira Da Assembleia De Deus Madureira No Brasil Cumprimento sua santidade Papa Francisco Meu irmão Pela República De la Argentina Cumprimentando Sua santidade Cumprimento todos os demais líderes Que estão participando Desse evento Sendo acolhidos aqui Pelo Papa Francisco E Em nome Das Assembleias de Deus do Brasil Ministério de Madureira Nós Estamos Juntos Nesse mesmo propósito A tarefa A tarefa principal Da igreja É anunciar As boas novas De salvação Em Cristo Jesus Mas isto Não nos isenta De Preocupar-se com a questão Ecológica Foi Deus Quem responsabilizou o homem Sobre esta tarefa Gênesis capítulo 2 E o versículo 15 Está escrito Tomou Pois o Senhor Deus O homem E o pôs no jardim do Éden Para o lavrar E o guardar O lavrar E o guardar Trabalhar E proteger Proteger E trabalhar O cristão não deve Violar os mandamentos De Deus Quanto a preservação Das espécies Por causa do progresso A preservação Do meio ambiente Não é responsabilidade Apenas dos governantes O zelo Pelo local Onde vivemos É tarefa De cada um De nós Então como vocês viram aí Ezequiel Capítulo 16 Versículo 44 Fala tudo Tal mãe Tal filha Jezabel E Atalia A hierarquia Dentro da igreja católica E a hierarquia Dentro das igrejas evangélicas Tudo Faz parte De uma coisa só Uma coisa que veio Para poder Detubar E destruir As verdades Do eterno Isso aí é maligno Essa hierarquia aí Ela é maligna Foi o clero Que matou e alche E mandou Preguelando o madeiro Os fariseus Aquilo ali Era uma hierarquia O clero O sistema Não aceita e alche Para nada Isso aí que está É esse que está Ensinando e enganando As pessoas É por isso que falou lá Que eles tem a chave Do reino Fecha e não entra E não deixa quem quer entrar Os fariseus sabiam do nome Mas não revelavam Então o que que acontece A Jezabel Vai ficar na tribulação A Thalia Vai ficar na tribulação Todos aqueles Que estão seguindo A Jezabel Vai ficar na tribulação Apocalipse 2 Versículo 22 e 23 Fala assim Todos aqueles Que seguem ela Eu vou deixar Na tribulação Apocalipse 2 Versículo 22 e 23 Então Todos que estão seguindo A hierarquia da igreja católica Que está lá na igreja católica Vai ficar na tribulação Todos que estão seguindo A Thalia Nas igrejas evangélicas Vai ficar tudo na tribulação Porque está cometendo Idolatria Adorando a trindade Adorando o porco Adorando Deus Adorando Zeus Vai ficar tudo Vai subir Então agora Deu para esclarecer Quem é essa aí Agora eu quero entrar Na questão Do mensageiro Das sete eras Da igreja Eu quero falar Sobre os mensageiros Eu vou frisar aqui Só três Porque os outros Não tem como provar Alguns Três tem como provar O anjo da igreja de Éfeso O anjo da igreja de É Sarde E o anjo da igreja de Filadélfia Esses três tem como provar Que Quem são eles hoje Agora o resto não O resto não tem como provar não Alguns falam que é Irineu Martim Colúmbio Então eu não vou entrar nessa questão Quero pegar Só esses três aí O mensageiro da igreja de Éfeso O mensageiro da igreja de Sarde E o mensageiro da igreja de Filadélfia O mensageiro da igreja de Éfeso Foi o apóstolo Paulo O apóstolo Shaul A carta que foi enviada Para a igreja de Éfeso Foi direcionada Ao mensageiro daquela era Foi enviada Ao apóstolo Paulo E o apóstolo Paulo Trabalhou ali Para apresentar a igreja Para o Machia Ele queria apresentar ela Como uma virgem pura Ao único esposo A saber E ao Chumachia E aí Passou-se a era de Éfeso Passou-se a era de Esmirna A era de Pérgamo Passou-se a era de Tiatira E chegou-se a era de Sardes A era de Sardes surgiu Martim Lutero No ano de 1520 A palavra Sardes Significa aqueles que saem Eles começaram a sair Mas depois eles se organizaram Novamente Formaram-se na denominação E Martim Lutero Era um padre Mas Martim Lutero saiu Para poder ser o mensageiro Daquela era ali Da era que começou No ano de 1520 E depois da igreja de Sardes Vem a igreja de Filadélfia A igreja de Sardes A igreja começou a cair os trilhos Só que Martim Lutero Tirou só A questão da venda De indulgência Mas Martim Lutero Não mostrou que o nome Não é Jesus Martim Lutero Não mostrou que não existe A trindade Martim Lutero Não ensinou que as pessoas Não podiam batizar No nome Da trindade Por isso que fala Suas obras Não foram perfeitas Quem ia trazer A perfeição Das verdades Do eterno Seria o mensageiro Da igreja de Filadélfia Porque o mensageiro Da igreja de Filadélfia Ia mostrar que Jesus Significa porco Que o nome é Yal Por isso que fala Você não negou o meu nome O mensageiro Da igreja de Filadélfia Ele sabe qual é O nome do pai Do filho E o nome da cidade santa Na sua testa Eu vou escrever O nome do meu pai Yal O meu nome Yal E o nome da cidade santa Yal Xalaim Então ao mensageiro Da igreja de Filadélfia Seria revelada Todas as verdades Do eterno Martinho Lutero A sua obra Não foi perfeita Então tá isso Apocalipse capítulo 3 Versículo 2 Não achei a sua obra Perfeita Você começou a colocar A igreja nos trilhos Mas ela não caiu ainda não Por quê? Porque ela ainda tá adorando Jesus Que significa porco Ela tá adorando A trindade Que é uma aberração E ela tá pregando Deus que vem de Zeus E tá pregando Senhor que significa Baal E Jesus que significa Que são porco Então ela não concluiu A obra Quem ia concluir A obra Seria o mensageiro Da igreja de Filadélfia Deixa eu só passar aqui Então irmãos Tem muitas pessoas Que questionam Essa questão Do mensageiro O mensageiro Ele é levantado Em cada era Pra pregar Naquela era Começou lá na era De Adão Vem passando Noé Depois da era de Noé Vem Moisés Vem Josué E chegou na era João Batista E Aux Paulo Depois vem a era Da igreja Vem seguindo Vem seguindo Até chegar agora Na era que nós estamos A era de Filadélfia Juntamente com a era De Laodiceia As duas estão Coexistindo Junto As duas estão Coexistindo Junto A Laodiceia Vai ser deixada Na tribulação A Filadélfia Não vai ser deixada Na tribulação Por quê? Porque ela conhece Qual é o nome do Eterno Os vencedores dela Não serão deixados Na tribulação Porque ela conhece Qual é o nome do pai E qual é o nome De seu filho Então os vencedores Da era de Filadélfia Vai ser tirado Agora a questão Do mensageiro Irmãos Muitas pessoas Têm questionado Quem batido de frente Não adianta Bater de frente Irmãos O Eterno Levanta um mensageiro Pra cada era Por que as pessoas Foram salvas No dilúvio Com Noé Porque Noé Era o mensageiro Pra que ela era Por que que Caleb Caleb entrou Pra dentro Da terra de Canaã Na terra da promessa Porque Caleb Ele não bateu De frente Com Moisés Com Masha Quem bateu De frente Com Moisés Foi Miriam E Abraão Falou Por acaso O Criador Só fala com você Moisés Por acaso Ele não fala Conosco Aí o Eterno Falou Vai lá e chama eles Quando chamou eles E colocou Diante da tenda O Eterno Encheu os dois De lepra E o Eterno Virou pra eles E falou Com Moisés Eu falo Frente a frente Com vocês Eu falo Através de Moisés Porque ele é o mensageiro Pra essa era E aí Moisés Morreu Entrou Josué Seu nome E o Eta Caleb 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 Não questionou Josué Mas ouviu E viu Que aquela mensagem Ali vinha do Eterno Porque Caleb Tinha o espírito Do Eterno Então ele entendia Que a mensagem Que Josué Pregava Vinha do Eterno E aí ele somou Força com Josué E devido Ele somar Força com Josué E batalhar E guerrear Junto com Josué O Eterno Deixou ele entrar Na terra do descanso Na terra do promessa Ele não questionou Ele não questionou Igual Coré Coré também bateu De frente com Moisés A terra abriu E engoliu Todos eles Então existe Pessoas que Lão são levantadas Em cada era Para poder trazer As verdades Para aquela era E aí o Eterno Foi Levantou O apóstolo No período Da graça No período Da igreja No período Que a igreja Passa na terra A primeira era A era de Éfeso Ele levantou O apóstolo 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 Atos capítulo 15 Versículo 36 Aí veio Barnabé E bateu de frente Com Paulo Barnabé Saiu Sumiu do mapa Não se viu mais Falar em Barnabé Porque Barnabé Queria contestar O mensageiro Daquela era Até os apóstolos Reconheciam Que Paulo Tinha palavras Difíceis Que ele pregava E era difícil Entender Paulo chamou A atenção de Pedro Chamava a atenção Dos apóstolos E eles não questionavam Porque ele foi levantado Para ser um mensageiro Para aquela era Aí o Eterno Então depois levantou Levantou Irineu Levantou Columbo Até chegar em Martinho Lutero Levantou Martinho Lutero Martinho Lutero Começou Mas não terminou A obra do Eterno Por quê? Porque Martinho Lutero Não era para terminar Quem ia terminar a obra Seria o mensageiro Da igreja de Filadélfia É ele que ia trazer Todas essas revelações Que estão sendo Trazidas hoje aqui É o mensageiro Da igreja de Filadélfia Que ia tirar Tudo esse véu aí Mostrar onde está A heresia O que é a hierarquia O que ela fez Qual é o ferimento Que ela colocou Ensinar qual é O batismo correto Que não é feito Não é no nome de Jesus É no nome de Yalcha Porque Yalcha Significa Yal salva Jesus não Jesus significa Isso é um porco Como é que você vai ser Batizado no nome de um porco Não faz sentido Você tem que sair fora Isso aí Isso aí é demoníaco Hoje é Natal Hoje é dia do Deus porco Por isso que eles colocam A maçã na boca É o dia de Jesus O porco está com a maçã na boca Se você colocar no gluga Aí não adianta É Iesus significa Isto é porco Ie no latim Jesus vem do latim Iesus Ie no latim significa Isto é Iesus significa Porco Suíno Javali A igreja católica Colocou Esse demônio Esse porco Para dentro da bíblia Por isso que aparece A imagem do padre Com o porco Lá dentro da igreja católica Olha lá A bíblia está aberta E o porco está no pé dentro Por quê? Porque ele está querendo dizer Que o porco As pôs dentro da bíblia Por isso que sempre aparece Um padre Com o porco do lado Mostrando que ele pegou O porco e colocou Dentro da bíblia E as pessoas estão adorando O porco até hoje Comendo o porco no natal Então o porco O porco hoje é adorado E é comido no natal Porque foi a igreja católica Que enfiou Esse ídolo aí Esse ídolo está lá no Rio de Janeiro A oitava maravilha do mundo Vai cair Não foi a igreja evangélica Que inventou o nome Jesus Não Quem inventou o nome Jesus Foi os padres Foi a igreja católica Não foi o Edir Macedo Não foi a primeira igreja evangélica Que existiu lá atrás Com o Martinho Lutero Não Quem inventou Foi os padres Os padres que introduziu Esse nome demonico E blasfemo Dentro da bíblia Por isso faz que ela leva Nome de blasfemo Cheio de nome de blasfemo É a mulher Igreja católica Colocou o fermento Um dos fermentos É esse aí O pior de todos É esse Jesus aí É o porco É o Deus porco E a trindade Nesses dois Se você não sair fora Você está debaixo de idolatria Não existe três deuses O que que Alcha falou Iau é um Ele não é três É um E a Iau adorarás E só ele prestarás Culto Não é pra prestar culto Pro filho O filho é de receber A honra A glória O louvor A adoração não Agora se você pegar Uma bíblia paganizada Igual a bíblia albeiga Aqui ó A bíblia albeiga Dessa aqui Ela diz que é pra adorar Jesus Adorar o filho Ainda adorar o não pagão ainda Mas se você pegar Uma bíblia igual essa aqui A Jerusalém Uma das traduções melhor E essa aqui E essa outra aqui Tem várias aqui As falam que é pra prostar Diante do filho É em sinal de reverência Mas adorar é só o pai Por isso que Alcha falou Arreda Satanás Somente a Iau adorarás E só ele prestarás Então irmãos O Eterno Não tá nem aí Pra PHD Pra homens formados Em teologia Em bacharel Que fez curso De teologia Não O Eterno chamou Homens Iletrados Pra confundir Aqueles que acham Que sabem alguma coisa Os apóstolos Eram homens iletrados Mas tinham conhecimento Que vinha do Eterno A sabedoria de Deus Vinha do Eterno João Batista Tava lá no deserto Pregando Ele não foi fazer Um curso de teologia De PHD Não Mas ele Tinha a sabedoria Do Eterno E o Eterno Osor foi ele E Alcha também Não fez curso de teologia Nem de bacharel Nem de nada não Mas dava show Quando tinha 12 anos Pros fariseus Lá no templo Ensinando pra eles Como é que era A interpretação correta Das escrituras Então o Eterno Chama as coisas loucas Pra confundir Aquelas que acham Que são alguma coisa E pega o seu homem Na sua própria sabedoria Então O mensageiro Da igreja de Filadélfia Foi levantado Pra restaurar Todas as verdades Que essa hierarquia Da igreja católica E das denominações Evangélicas E de grupos De religiões Aí criou Essa trindade Esse Jesus Esse paganismo Tudo isso aí Caiu por terra Depois que a mensagem Do mensageiro Da igreja de Filadélfia Chegou Caiu tudo por terra E aí O que que acontece O que que nós temos que fazer Rejeitar Não irmãos Não adianta rejeitar não Quando E a Alcha falou Pro presbítero E a Alhana Escreve sete cartas E envia Pro sete anjos Anjo ali Significa mensageiro Não é anjo Celestial não Porque no livro De 1 Pedro Capítulo 1 Fala que os anjos Celestiais Queriam pregar o evangelho Não é o Eter Não é vocês Que vão pregar Quem vai pregar Os homens 1 Pedro Capítulo 1 Fala isso Então o mensageiro Que está em cada uma Das sete eras Da igreja São homens Feitos de carne e osso Por isso que no livro De Malaquias Capítulo 2 Versículo 7 Fala que o mensageiro É um homem Então esses homens Iriam surgir Em cada era Da igreja Nós estamos agora Na última era A era de Filadélfia E a Odisseia O mensageiro De Filadélfia Lá ele diz assim Pega a carta E a envia Ao mensageiro E aí ele diz assim Quem tem Sabedoria Quem tem ouvido Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Só que o Espírito Ele fala diretamente Para a igreja Ou as pessoas Têm que ouvir A mensagem Que vem do mensageiro É lógico Que é do mensageiro Escreve as cartas E entrega Para o mensageiro Ao anjo Da igreja de Filadélfia Assim diz o santo O verdadeiro É o verdadeiro Não é o falso Não é Jesus Não É o santo Não é o porco Não Porque porco é imundo É o santo É Iausha Aí ele vira e fala Você não negou O meu nome Qual o nome? Qual o nome Que não foi negado? É o nome Jesus? O nome Jesus É pregado de centro de macumba É pregado da igreja católica É pregado da Umbanda É pregado em tudo Em qualquer lugar O nome que ele está falando Que não foi negado É o nome de Iausha Que seria revelado Porque o nome Jesus É o nome imundo E é pregado Em várias religiões Em várias religiões Todos aceitam a Jesus Então ele não é negado É o nome divulgado O nome Iausha Vai ser aceito? Não Ele vai ser negado Ele vai ser refugado Que é o nome verdadeiro Então Quem é O mensageiro da igreja de Filadélfia? É a turma que surgiu em BH Em São Paulo Na África Nos Estados Unidos Quem é? Quem é que pregou Pela primeira vez o nome Iausha? Quem é que começou a pregar? Então não adianta questionar A luz vem para o mensageiro E através do mensageiro A luz alcança os demais irmãos A palavra revelada Ela vem para o mensageiro E depois através do mensageiro Ela é revelada A igreja A palavra Vinha para Moisés Moisés passava para o povo Vinha para Josué Josué passava para o povo Vinha para João Batista João Batista passava para o povo Vinha para Iausha Passava para o povo Vinha para Apóstolo Apóstolo Paulo passava para o povo É assim que funciona Vinha para Noé É assim que funciona Noé A galera escapou Porque ele entrou dentro da arca E creu na palavra Que estava com ele Então não adianta sair fora Não adianta sair fora Da mensagem da era E aí O que que Paulo fez? Paulo falou Eu como bom arquiteto Lancei o fundamento Lancei o nome Iausha O que que o mensageiro Da era da igreja de Filadélia Vai vir fazer? Ele vai vir lançar o fundamento O fundamento é Jesus O fundamento é Isa Dizas É Olorum É esse nome Que está aí Sempre propagado Nas denominações É Zeus É Deus É Jeová O nome é Iausha Só existe um nome Debaixo do céu Debaixo de qual céu? É debaixo do céu do Brasil Do céu da Itália Do céu da Alemanha Ou é do céu do planeta Terra? Porque debaixo do céu Do planeta Terra Não há outro nome Pelo qual importa Que sejamos salvos Iausha Então Paulo falou Eu como bom arquiteto Ele era o mensageiro Para a era da igreja de Éfeso E ele começou a lançar O nome verdadeiro Qual o nome? Foi o nome escrito em grego? Iesous? Foi o nome escrito em latim? Iesos? Jesus em português? Ou em hebraico? Em hebraico Porque Iausha apareceu Para ele Lá está escrito assim Iausha apareceu para ele E falou em língua hebraica Eu sou Iausha Quem tu persegue Iausha falou em língua grega? Ou Iausha falou em língua hebraica? Lá está escrito em língua hebraica Então o nome é hebraico O nome não vem do grego O nome não vem do latim Não vem do português Não vem do inglês Não vem do japonês O nome vem da Bíblia hebraica Que na Bíblia hebraica É Iod-Re-Vav-Shin-Ay Iausha Não existe outro nome, irmão Paulo falou Ninguém pode pôr outro fundamento Ninguém pode pôr outro nome O nome é Iausha E ele ainda falou assim Porque esse nome já está colocado Por que ele falou já está colocado? Porque Iausha enviou um anjo do céu Até Maria, Miriam E falou Você vai colocar o nome da criança De Iausha Porque ele salvará o seu povo Dos seus pecados Iausha significa salvação Iausha significa Iausha Salva Então o nome tem que ter O nome do pai O nome do filho É um nome teofórico Que teve origem No nome do eterno Vou chegar nessa parte Que o irmão está colocando aí agora Vou passar aqui Para lá não tomar Deixa eu só pegar aqui, irmão Daqui a pouco nós cheguei, irmão Pera aí, aguenta um momento Nós vamos chegar lá Então o que que acontece, irmão? Deixa eu só pegar aqui, ó Tudo que está no Velho Testamento São sombra das coisas que haveriam de ver No Velho Testamento Israel era uma sombra Da igreja do Novo Testamento Israel era a congregação Do eterno Velho Testamento A igreja é a congregação de Iausha No Novo Testamento Israel no Velho Testamento Construiu o templo Salomão edificou o templo Aquele templo caiu E quando o templo caiu O templo caiu por causa de quê? Porque eles aceitou idolatria Entrando no meio deles Eles começaram a adorar o Deus Sol Tamuz Está no livro de Ezequiel, capítulo 8 Fala, vocês estão adorando Tamuz O Deus Sol Vocês estão adorando Tamuz O Deus Sol caiu Foi levado para o cativeiro da Babilônia A igreja caiu E passou a adorar Jesus O Deus Porco, o Deus Sol Porque ele também é conhecido como o Deus Sol O Papa carrega O Ostensório, o Sol A igreja católica adora o Sol Que é Jesus Cristo também Então o que que acontece? Da mesma forma que Israel caiu no Velho Testamento Por causa do Deus Sol Por causa da idolatria A igreja também caiu por causa do Deus Sol E Israel, o que que aconteceu com Israel? Israel foi levado pra onde? Pra Babilônia Babilônia Foi levado pra Babilônia Levado pro cativeiro de Babilônia Depois que a igreja caiu Ela foi levada pra onde? Pra Roma Ela ficou no domínio de Roma Roma é conhecida como quem? Apocalipse 17, versículo 5 Na sua testa estava escrito Babilônia A mãe das prostitutas Ela é conhecida como Babilônia também Roma Roma é a Babilônia hoje Roma é a Babilônia Então a igreja foi pra Babilônia Da mesma forma que Israel foi pra Babilônia E o templo No Velho Testamento Foi destruído No Novo Testamento O templo foi destruído A igreja caiu Quando ela aceitou o Deus Sol E aí ela ficou na mão da Babilônia Por isso que o Apocalipse fala Sai dela, povo meu Sai da Babilônia E aí o que aconteceu lá na Babilônia? O Eterno levantou um homem Chamado Zorobabel Zorobabel era o mensageiro Pra que ela era E aí Zorobabel Chamou o povo Pra subir Pra Jerusalém Pra edificar o Templo do Eterno Chamou Zorobabel Pra edificar o Templo do Eterno Junto com o povo de Israel E aí o que que acontece, irmãos? O Eterno tá chamando o povo hoje Pra sair da Babilônia Das religiões E vir construir O Templo que ele quer construir Por quê? Porque agora eles iam construir O Segundo Templo O que nós estamos fazendo agora? Edificando o Segundo Templo Na Era de Filadélfia Lá fala que eles eram Um pequeno número Onde tá isso? Edras, capítulo 3, versículo 2 Fala sobre isso Eles eram um pequeno grupo E construíam um templo menor Construíam um templo pequeno Lá eles construíam um templo pequeno Edras 3, versículo 2 Porque o outro templo era maior Agora vai ser construído Um templo menor Por isso que no livro de Apocalipse Fala Vocês têm pouca força Tá falando pra igreja de Filadélfia Vocês é um pequeno número Um pequeno número E aí o que que acontece, meus irmãos? A história tá se repetindo tudo de novo Nós saímos da Babilônia Nós largamos as babéis Um saiu da igreja católica Outro saiu das igrejas evangélicas Das denominações católicas E da denominação católica Pra vir pra edificação Tem que largar a Babilônia Tem que sair Sair da religião e vir Pra edificar Junto com a era da igreja de Filadélfia Pra ver a edificação Do pequeno templo Só que no livro de Ageu Fala que o pequeno templo A sua glória seria maior Do que o templo anterior Tá vendo aí, irmãos? Isso é tremendo demais Então o que que acontece agora? Zorobabel Já falei isso em outros vídeos Ele é uma tipologia Do anjo da igreja de Filadélfia Ele é uma tipologia Aí teve irmãos Que usou de malícia comigo Falou assim Ó, vocês já olharam O que que significa o nome Romilus? Romilus significa aquele que veio de Roma Vou colocar agora pra vocês verem O documento aí O significado de Romilus é força Ou aquele que vem de Roma Lá embaixo tá O apelido é Rome Daqui a pouco eu falo sobre isso Então tá Aí eles viram pra você Aí irmão Romilus é aquele que vem de Roma Como é que ele pode ser o anjo Da igreja de Filadélfia? Questionando Que o eterno me levantou Como mensageiro Da igreja de Filadélfia É Só que agora eu quero levar Lá no Velho Testamento Porque Zorobabel Ele é uma sombra Do anjo da igreja de Filadélfia Zorobabel No capítulo de Zacarias Se eu não me engano É o capítulo 3, versículo 9 Fala que Zorobabel Tinha um prumo na mão Pra poder Passar o prumo Pra ver se a construção Tava sendo edificada Corretamente Por incrível que pareça O trabalho de pedreiro Também uso muito O prumo Porque o trabalho de pedreiro Olha o prumo aí Na mão de Zorobabel Pode aproximar Olha lá Capítulo 4, versículo 9, 14 Zorobabel usava o prumo Então agora eu quero trazer O significado de Zorobabel Do nome Zorobabel Vou colocar aí lá Porque Romilus Vem de Roma Vem da Babilônia Zorobabel o que? Significa Concebido e nascido na Babilônia Semente da Babilônia E agora? Aqui é esse que tá me criticando Da onde Zorobabel veio? E Zorobabel foi levantado Por quem? Gerado na Babilônia Romilus veio da Babilônia Roma Eu vim da Babilônia mesmo Martinho Lutero Vem de onde? Martinho Lutero era padre O Etero levantou Ele tirou ele da Babilônia E trouxe ele pra Fazer uma obra de reforma Ele não concluiu não Mas até onde ele pôde ir Ele foi Ele traduziu a Bíblia Do latim pro alemão Ele falou Eu quero ir pra me traduzir Então era pra ele ir só até ali mesmo Porque quem ia terminar A obra da restauração Era o anjo E é o anjo Da igreja de Filadélfia É o mensageiro Da igreja de Filadélfia Então vocês podem questionar O tanto que vocês quiserem Você está batendo de frente Não é contra a minha pessoa Não você está batendo de frente É contra o Eterno E agora porque Já que vocês querem ser tão Vocês querem pegar tão Em detalhes Por que vocês não olhou O que mais significa o nome Romilson? Por que vocês não olhou? Vamos olhar pra nós ver? Romilson Perspicácia Generosidade Espírito construtor Diplomacia Talento Vou colocar mais Espera aí Sempre em busca da verdade Olha lá Romilson Romilson E seu significado Sempre em busca do saber e da verdade É alguém cujas coisas do espírito Do eu interior Fazem muita importância na vida E é isso mesmo Eu me preocupo com as coisas espirituais Com o meu espírito E com a verdade Em busca da verdade Do saber e da verdade Vocês ficam buscando lá Romilson Vem de Roma Por que você não apresentou isso também? Hã? Por que você não apresentou isso aí? Tem mais aí Eu acho aí Se eu não me engano Deve ter mais aí Tem mais aí Romilson Vamos ver se tem mais Se tiver o irmão Pode colocar aí Eu acho que tem mais aí Que eu mandei aí O que significa? Tem outra questão Outro documento aí Que eu pus aí Não sei se o irmão achou Se o irmão achar depois O irmão coloca Então Tudo que está no Velho Testamento São sombra Das coisas de que há de mim A outra parte que tem aí Sobre o significado do meu nome Que os irmãos viram aí É Romy Romy Porque eu creio Que não foi à toa Que eles colocaram O nome daquele bonequinho De Romy Aí ó Isso aí Os criam que é de Romy Romy Tá aí Apelidos Romy Tem outro também aí Que fala que Romy Romy é aquele Que está preocupado Só com o necessário Depois o irmão achar aí Ele vai ver Ele não está preocupado Com ficar rico Ele quer só o necessário Tá lá Depois se achar Coloca Tem aí Quem quiser entrar na internet Também vai achar aí Então por que que esses irmãozinhos Não foram fiel nessa questão Quer questionar Por que que eles querem questionar Porque eles querem usurpar O lugar do mensageiro Irmão não O Eterno tem lugar pra nós Em cada parte do corpo Do machia Cada um é chamado Numa função Eu não quis estar aqui Nessa função de mensageiro Não Foi o Eterno Que me escolheu Pra estar aqui Como mensageiro Da era de Filadélfia Até eu ver isso E reconhecer isso Levou tempo Eu não queria não Relutei Porque eu sei que O cabeça do corpo É Iauch Mas que existe Um mensageiro Pra cada era Que a palavra Entrega pra ele É Por isso que fala lá Ao mensageiro Escreva uma carta Ao mensageiro Da igreja de Éfeso Ao mensageiro Da igreja de Pérego Ao mensageiro Da igreja de Esmirna Ao mensageiro Da igreja De Filadélfia Assim diz o santo O verdadeiro Você não negou O meu nome A carta é pra ele Depois ele lê Entende E traz a revelação Traz a luz Pra igreja Entendeu irmãos Então Zorobabel Foi levantado E aí Zorobabel fez o que? Zorobabel Lançou o fundamento Do templo Zorobabel Lê lá Zacarias Capítulo 4 Versículo 7 Ele lançou o fundamento A obra é pra começar Tem que lançar o fundamento O nome foi revelado Pra quem? Pra mim Eu lancei o fundamento Vocês estão construindo Em cima do fundamento Por isso Paulo falou Eu como bom arquiteto Lancei o fundamento Agora vocês Constratam por cima Eu lancei o nome E Auxa Agora todos nós Podemos edificar Sobre esse nome O mensageiro Ele é mais importante Não O mensageiro é igual Os outros irmãos É membro do mesmo corpo E Auxa ama todos iguais Só que não adianta Querer passar o carro Na frente dos bois E querer roubar A posição de outra pessoa Não irmão Isso não vai funcionar nunca Então tem irmãos aí Questionando Ah Quer dizer então Que agora vocês só Dão ouvido ao irmão Romilson Não irmão Essa não é questão Que vocês não estão Seguidores do irmão Romilson Vocês são seguidores Da palavra que o Romilson Está trazendo A mensagem Para essa era A mensagem Para essa era Todos que acompanharam O mensageiro da era E lutou junto com ele Se deu bem Ló largou Abraão Tiquim quase que morre Sodoma e Gomorra Noé Todos que largou ele de lado Morreu Todos que bateu de frente Com Moisés A terra abriu Engoliu Pegou lepra Todos que questionou Morreu Ou Caiu da graça Barnabé bateu de frente Com Paulo Aí a escritura fala Que Paulo Desceu Com a graça de Iau Barnabé sumiu da Bíblia E Paulo estava errado também Porque Paulo tinha que dar uma chance Paulo estava discutindo ali Porque estava brigando Por causa de Marcos Paulo falou Não, não quero levar Marcos Porque uma vez ele me abandonou Barnabé falou Não, dá uma chance para ele Paulo tinha que dar uma chance para ele Tinha que dar O que é que tem Só que Paulo falou Não vou dar e pronto Aí Barnabé pegou ele E apelou com Paulo Barnabé tinha que virar Falando Tá beleza Você está trazendo a mensagem para a série Não vou discutir não Porque eu sei que está com a mensagem Não, bateu de frente Sumiu Desapareceu Quando esse irmão levantou E bateu de frente Contra a minha pessoa Sumiu Caiu Desapareceu Desapareceu Sumiu Não adianta irmão É tanto que a escritura fala Que o eterno falou Com Zorobabel Eu te levantei E você vai terminar a obra Suas mãos Hão de acabar essa obra Porque o eterno Começa a mensagem com um E termina o correio Josué só entrou Depois que Moisés morreu E Auxa só entrou Depois que João Batista Saiu de cena Aí Auxa entrou Não existe Não tem dois mensageiros Elias e Eliseu Eliseu estava ali junto Eliseu estava junto Sabendo que Elias Era o mensageiro Para quem ela era Falou Ó Na hora que você sair Eu quero postar um drogado Porque eu vou ser o próximo Pronto Mas respeitou Tem que respeitar Respeita irmão Você tem que respeitar Respeitar O lugar que o eterno Colocou cada um dos irmãos Não adianta bater de frente Não Se bater de frente irmão Vai ficar na tribulação Foi sete dias de lepra Sete dias de lepra Representa sete anos de tribulação Sete anos leproso Se purificando na tribulação Você quer ficar na tribulação? Ou você quer acompanhar O mensageiro da era Igual o Caleb acompanhou E quer ajudar ele Quer ajudar ele a levar mensagem Quer ajudar igual o Caleb Caleb entrou na terra de Cana Porque Caleb não questionou Caleb falou Não O homem foi levantado Pelo eterno Para trazer a mensagem Para essa era Eu estou com ele Vamos embora Vamos arrebentar o gigante Eu estou junto a você José Onde você foi Eu estou do seu lado Eu quero combater com você Eu não quero bater de frente Com você não Questionar você não Questiona irmão Questiona Questiona O eterno levanta uma pessoa Para trazer uma mensagem Para cada era Não adianta bater de frente Você pode até discordar Você pode até discordar No pontozinho ali Beleza Tem irmãos que discordou Ah não existe Partido do pão Ah não tem não O mesmo Iau Que mostrou para mim Que o nome dele é Iau Que o nome do seu filho é Iau Que não existe trindade Que o batismo é imersão Tem que ser feito No nome de Iau Que mostrou Que o anticristo Antimaxia É macron O falso profeta É o papo francisco Que mostrou Todas essas revelações Das profecias Para colocar a igreja No trilho Não vai revelar para mim Que o partido pão Não existe Que é paganismo É o deus mito Não vai revelar isso para mim Esmira Pérgamo Completamente casada Casou com o mundão Te atira Treva pura Comendo coisas sem ficar Aoídos e a Jezabel lá dentro Sarde Aqueles que saem Mas não achei perfeita Sua obra Martinho Lutero Você começou Mas não terminou Filadélfia Porque guardar Essa minha palavra Na perseverança Eu te guardarei Da hora da tribulação Porque você não negou O meu nome Na testa de vocês Vou escrever o nome Do meu pai Iau 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 O mensagem está com quem? Hã? É lógico que ele vai completar A igreja de Filadélfia Para ele O que foi feito nela Ele já está satisfeito Com o que foi feito Talvez ela não vai chegar Para a perfeição plena Porque nós somos homens De carne e osso Mas o que já foi feito nela Ele está satisfeito Olha quem falou aí Conheça tuas obras Para aproximar Eis que diante de ti Pus uma porta aberta A que ninguém pode fechar Tendo pouca força Guardasse a minha palavra E não negasse o meu nome Qual que é a porta? A internet Depois que eu comecei A pregar aí Mostrar as verdades Apareceu muitos Mestres O irmão Romilus Está pregando errado Nisso agora O irmão Romilus Está ensinando errado Irmão vai questionar O eterno Questiona o eterno Vai questionar Você vai questionar Então Jorau Babel Lançou o fundamento Lançou o fundamento O que está escrito No livro de Livro de Salmos Capítulo Vou ler Salmos Salmos 118 Vou até ler 118 Versículo 2 Eu não sei se tem Se eu mandei para o irmão Lá escrito Mas acho que não mandei não Mas vou ler aqui Salmos 118 Versículo 22 Tá irmãos Vou ler aqui 118 Versículo 22 Aqui ó A pedra que os construtores Rejeitaram Tornou-se a pedra angular Diz que os construtores Rejeitou a pedra Que o Iqiao escolheu Aí ela aí ó Os construtores Colocou o vídeo aí Mostrando que as rejeitou Que as até mudou o nome Botou o Ieixo Vou colocar aí Mostrando que as rejeitou Segundo ponto Muito importante É Explicar Da onde vem o nome Jesus Aonde tudo se baseia Então eu quero explicar A raiz desse nome E talvez isso deixe Um pouco mais claro Aonde tudo se baseia Como nós sabemos A letra Yud Em hebraico A letra que representa O I O Yud Ela é traduzida Em inglês Em português Em outras línguas Como a letra J O nome Ieixo Ele é traduzido Ele é traduzido Como Jesus Mas Ieixo Ele é na verdade Uma abreviação São três palavras Que nós agarramos Cada uma Das primeiras letras Dessas três palavras E formamos o nome Ieixo Tem ainda quem diz Que seja Ieixua Como aparece algumas vezes No Novo Testamento Que tem uma outra letra No final Que ele é o Aime Então eu vou explicar Para vocês De onde vem esse nome Ieixo São letras Yud Shin E Vav Essas letras Elas querem dizer o seguinte Yud Quer dizer Imach Shin Quer dizer Shemó Vav Significa Vezichro A tradução é Yud Imach Que seja apagado Shin Shemó O seu nome Vezichro E a sua lembrança Aqueles que usam O Aime No final Formando a palavra Yeshua O Aime Quer dizer Olamim Para todo o sempre Esta é a explicação Do nome Jesus A tradução é Que seja apagado O seu nome E a sua lembrança Para todo o sempre Cada vez que nós Lembramos esse nome É uma abreviação Dessas três Ou quatro palavras Que seja apagado O seu nome E a sua lembrança Isso é Jesus Então vocês viram O nome foi apresentado Para eles Yautsha O que é solenário O que é O que é Essa pedra Como fundamento Vamos reduzi-lo E vamos se tornar Ele como o nome Que ganha Um significado Que seja Que seja apagado Para cumprir o que Jeremias capítulo 11 Versículo 19 Eu era levado Ao matador Como um cordeiro Mas eu não sabia Que maquinavam Contra mim Dizendo Destruamos a árvore Com seu fruto Para que não haja mais Memória do seu nome Para que o seu nome Não seja mais Lembrado Então o fundamento A pedra Angular Que o eterno Lançou Eles rejeitou Por isso o livro De Salmos 118 Fala que eles rejeitaram Os construtores Rejeitaram a pedra De fundamento Lançada pelo pai Por Iau Dos exércitos Olha o que está escrito No livro de Isaías 26 28 versículo 16 É por essa razão Que assim diz Iau Eis que porém Em Sião uma pedra Uma pedra de granito Pedra angular E preciosa Uma pedra de alicerce De fundamento Está vendo Bem firmada Aquele que nele Puser a sua confiança Não será abalado Esse é o nome Esse é o fundamento Verdadeiro Não existe outro fundamento A não ser Iau E Iau Não aceita Outro fundamento Vocês querem ver Que Iau Não aceita Outro fundamento Espera aí Vou pegar aqui Quer mostrar aqui Que Iau Não aceita Outro fundamento Não adianta não Não adianta Colocar o porco Não Não adianta Colocar o Jesus Não Que esse aí Iau Não quer nem saber dele Ele não serve De pedra De fundamento Não Jesus é um não pagão Como é que vai ter Para colocar um fundamento Desse Para a igreja Se é construído Em cima dele Nunca na vida Olha que melhor Se eu não constrói a casa Em vão Em vão Labutam Os construtores Está vendo aí Em vão Se eu não constrói a casa Em vão Labutam os construtores Se eu não edifica a casa Em vão Trabalham Aqueles que nela Aqueles que a edificam Por quê? Porque o eterno Tem que estar junto Na edificação O eterno Tem que estar Em nós Para nós fazer Uma edificação Correta Então O eterno Vai estar junto Com nós Edificando fora Do fundamento O eterno Vai estar junto Com nós Edificando uma casa Para ele habitar Em cima de um nome Que significa Porco Vai Nunca na vida Então Iau Não vai edificar Fora do fundamento Que ele escolheu Por isso que o apóstolo Paulo falou Ninguém pode pôr Outro fundamento Ninguém pode colocar Outro nome Além daquele Que já está colocado Além daquele Que Iau Já escolheu Que é o seu filho Iau Não existe isso Pera aí agora Pera aí agora Atos 4 Versículo 11 Olha o que que diz Aqui diz assim Deixa eu pegar Seja manifesta Vou pegar no 10 Que a letrinha aqui Está muito pequeno Seja manifesta A todos Vós E a todos Seja Manifestada A todos Vós E a todo Povo De Israel É em nome De Iau O Nazareno Aquele a quem Vós Pregaste no madeiro Mas a quem Iau Ressuscitou Dentro dos mortos É por seu nome E por nenhum outro Que eles fizeram Um milagre Que este homem Rejeitaram É Iau Iau A pedra que os Construtores rejeitaram É o nome Iau E esse homem Foi curado por esse nome E não por nenhum Outro nome E debaixo do céu Não existe outro nome Não existe outro nome Pelo qual importa Que sejamos salvos E debaixo do céu Não existe outro fundamento Não existe outra base De alicerce Não existe outra pedra Angular Escolhida A não ser Iau Xa Então Iau Xa é a pedra De fundamento Coloca Jesus Se você colocar Jesus Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Lucas 6 Versículo 46 e 49 Vocês me chamam de mestre Por que vocês então Não obedecem a minha palavra? Vou mostrar A quem vocês são comparados Ele falou assim Vocês são comparados A um homem Que edificou A sua casa Na areia Porque se vocês Fossem inteligentes Vocês edificavam ela Sobre a rocha Está lá no livro de Lucas Capítulo 6 Versículo 46 e 49 Porque aí vai vir a chuva E vai dar de encontro Com aquela casa E ela não vai cair Por quê? Porque ela foi edificada Sobre a pedra Sobre a rocha Que é Iau Como é que ela vai cair? Ela fala que a enchente Vai bater E a casa vai permanecer Em pé Ela não vai cair Porque foi edificada Sobre um fundamento forte Que é o nome Iau Aí ele falou assim Mas se a água Vier bater naquela Que foi edificada Sobre a terra Sem fundamento Ela vai cair Grande será a sua ruína Grande vai ser a ruína Daqueles que estão edificando Sobre o nome Assembleia de Deus Grande será a ruína Daqueles que estão edificando Sobre o nome Luterano Igreja Luterana Batista Preteriana E ceia Universal Jesus Não tem tudo É nome pagão É um nome que não vem Do eterno Não é um fundamento Lançado por ele Então não adianta construir Paulo falou Eu lancei o fundamento E outro constrói por cima Cada um veja Como edifica A casa do eterno Sobre esse fundamento aí Irmãos Eu sou pedreiro Um pedreiro Quando vai construir Uma casa A primeira coisa que ele faz É lançar os alicerces O fundamento da casa Tem que ter fundamento Para depois levantar ela Senão ela cai A um prédio Quanto maior o prédio Mais bem feito Tem que ser a fundação O fundamento dele Para aguentar Constrói em cima do nome de Jesus Constrói Eu quero ver onde você vai dar Eu quero ver se o eterno Vai aceitar uma construção Feita em cima de um nome Colhido pelos homens Um fundamento escolhido pelos homens Não é nunca Então Agora vocês entendem Que os construtores Rejeitou a pedra de fundamento Rejeitou os fariseus Depois chegou os construtores Que Paulo chegou e falou Está aqui agora O verdadeiro fundamento Está aqui Tornou a rejeitar Tornou a rejeitar Os construtores São os padres Os pastores Estão rejeitando O fundamento Que o anjo Da igreja de Filadélfia Está apresentando Nessa era Porque ele foi levantado Para apresentar Esse fundamento Ao anjo Da igreja de Filadélfia Assim diz o santo O verdadeiro Você não negou O meu nome E ele veio Para trazer o fundamento Para que o templo Possa ser erguido Vocês vão entender Daqui a pouco Estou nem pensando Essa live vai ficar grande Que mais duas horas Mas tem que falar Tem que mostrar Porque senão Não abre a mente De muitas pessoas Que estão achando Que eu fui colocado Aqui como mensageiro Por acaso Porque eu quero estar aqui Não é Mônese Não é Mônese O Eterno escolheu Não adianta Não adianta Você bater de frente Foi que escolheu Ah Romilson tem defeito Tem Davi também tinha Mas foi levantado Como mensageiro Para aquela era Paulo tinha cheio de defeito Paulo matava os crentes Paulo perseguiu os crentes Mas foi levantado Ele é um vaso escolhido Para levar o meu nome Vai lá Não, ele é matador de crentes Não interessa Eu chamei ele Para levar o meu nome E ele é o mensageiro Dessa era Vai lá Eu fiquei lá Ananias Então pronto Então não questiono não Aí o que acontece então Os construtores Rejeitou o fundamento Rejeitou o fundamento Aqui Deixa eu só pegar aqui Eu vou pegar aqui agora Que é um vídeo Dos pastores aí Os pastores me criticando Chamando eu de filho do diabo Porque eu estou pegando Iauch Chamando eu de falso profeta Vamos ver quem é o falso profeta agora Coloca o vídeo deles aí Depois Agora tem esse nome agora De Iau E Jesus Iauch Bom Esse movimento Eu reconheço que é bem mais forte No sentido de número de adeptos Mas os argumentos São tão fracos Quanto o restante Através de um falso profeta Um filho do diabo Chamado Romilson Ferreira Eu não Eu não vou achar aqui Não, peraí Eu não vou achar aqui agora Mas eu posso dar um Google Porque eu sou ruim de Bíblia Mas eu tenho aqui É ruim de Bíblia? É hoje Você está brincadeira Aqui Atos 9, 36 Tem que levar em consideração Que a gente está cansado A verdade é essa Havia em Jope Uma discípula Chamada Tabita Que traduzido É Dorcas Então na Bíblia fala Que nome se traduz E está lá escrito Entende? Então Na cabeça dessas pessoas Nome não Porque nome não se traduz Nome se traduz Sim Na Bíblia Eu não preciso de inglês Para eu saber de inglês Aí ele é letrado Os outros estudos Rio Arca Fodão Eu não conheço Cara de Bíblia Eu falo Você não conhece? Não Você quer Quer dizer que ele é Professor de Hebraico Ele dá aula Para os pastores O Criador Pega o homem Na sua própria sabedoria E ao levantar As coisas pequenas Para confundir Aqueles que se acham Que são alguma coisa Não adianta, irmãos Aí ele falou Está escrito na Bíblia Atos 9, 36 Nome se traduz Aí ele pegou Um versículo lá E foi lá E leu Que chamava Tabita Que em grego É Dorcas Traduzido Traduzido É Dorcas Será que esse versículo É verdadeiro? O que eu falei? A mulher misturou Fermento No meio da farinha São versículos Entre cochetes Versículos entre parentes Versículos que não constam Nos manuscritos originais Mas esses homens aí Que é eles Que é o clero Que é eles Que fazem parte Da atalia Que fazem parte Da atalia Filha de Jezabel Que perseguia Aqueles que pregavam O nome do eterno Velho Testamento Que ela perseguiu Ela matou Ela fez o escambau Atalia Talvez ela fez pior Do que Jezabel É ela que perseguia Esse é que persegue Esse me chamando De filho do diabo E chamando de falso profeta Vamos ver quem é O falso profeta agora Eles pegam Texto fermentado Esse é perito nisso Foi isso que a Jezabel fez Fermentar tudo Foi lá e pegou O texto fermentado Vou colocar essa aqui Entre cochetes Essa aqui está mostrando Que está entre cochetes Primeiro Vamos lá Coloca aí irmão Entre cochetes Olha lá Aproxima Este nome em grego É Dorcas Na cidade de Jope Havia uma seguidora De Yalche Chamada Tabith Essa usava Todo o seu tempo Fazendo o bem E ajudando os povos Tirei a parte Por que eu tirei a parte Porque é um acréscimo Que ele está usando Ele diz Nome traduz Na bíblia está escrito Que nome traduz Olha aí Aqui a bíblia Falando que traduz A bíblia falou que traduz A escritura não falou não Meu amigo Você que colocou Esse fermentão aí dentro E está falando Que traduziu É Vamos ver essa aqui Olha essa aqui Essa aqui Vamos ver essa Vamos ver Eu peguei só alguns Nem corri muito não Por isso que eu tenho Várias bíblias aqui Porque eu sei que A Jezabel Matalia Fermentou tudo Vamos lá Joga aí Olha aí Essa aí é em espanhol Iope E uma discípula Está vendo De nome Tabita Que significa Gazela Cadê a palavra Traduzido Significa Dórk Em grego Traduzido Significa Dórk Cadê nessa bíblia Cadê Essa bíblia Já jogou para fora A heresia Já jogou Só fez assim Mandou para fora Acréscimo Que é a talia Que esses homens Querem colocar Vamos para essa Vamos para essa aqui agora Vamos para essa aqui agora Pode ser assim Pode ser assim Aqui na minha mão Pode ser assim Pechita Vamos jogar para fora De novo agora Essa aí é a que eu mostrei agora Aquela outra Mas pode ser também Essa é Essa é a Pechita Havia então Havia na cidade de Jope Certa discípula Cujo nome Era Tabita Esta era Rica em boas Obras E práticas de justiça Que realizava Cadê o nome Que traduzido Significa Dórk Cadê o nome Que significa Traduzido Significa Dórk Traduzido Não existe É fermento É fermento É fermento Que essa mulher aí A Atalia Quer colocar Para poder defender o porco Jesus Aí ó Ibra Judaica Eu já pensei até Em debater com esse cara aí Sobre questão de trindade Mas isso não vai levar a nada Não vai levar O eterno que é isso Que já tá negando Então não adianta eu entrar Fazer uma live aqui Pode debater com um homem desse Aí ó Em Iafo Não é Iope né Iope Havia uma Tamita Isso aí Ou seja Havia uma discípula Chamada Tavita Tá vendo Talmita é discípula Tá vendo Havia uma Talmita Uma discípula Chamada Tavita Que significa Gansela Até essa palavra Que significa Gansela Tem coxete Ah que era essa Ela estava sempre Fazendo Tissitaque E outras bozobas Realmente Significa Gansela Mas aí O autor Pôs e falava Ah vou fazer bonitinho Não irmão Viu as pastoremas Cai em tudo Coloca um vídeo Deuses aí Defendendo a trindade Só um pedacinho aí Coloca Para ver onde está Sabe por que dá para entender Que são três Porque a Bíblia diz Que o Espírito Santo Cria A Bíblia diz Que Jesus cria E a Bíblia diz Que o Pai cria Todas as coisas Então nós não cremos Em três criadores Nós cremos Em um único criador Que subsiste Em três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo Por isso que Disse Deus em Gênesis Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Eis que o homem É como um de nós Mas quando ele cita Aquele texto Joaquim Que ele fala o seguinte Mostra-nos o Pai Aí eu falei É simples Eu vou responder depois Pode, mas ouve 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 um pouquinho Ele citou um texto Eu só falei assim Esse texto é um texto difícil É... E aí você diz Não, é muito fácil Então tá bom Quando ele fala Mostra-nos o Pai Nós três somos homens Quantos homens tem aqui? Três Então, nós somos homens Viu aí, que babilhona? Aquele do lado lá É da voz da verdade Defende que o filho É o próprio pai Do outro lado Dois defendendo três Trindade Paganismo E o outro falando Que o filho é o próprio pai Esse grupo aí tá tudo fora Um defende um só Pregando que o filho É o pai E o outro Os outros dois Defendem a trindade Paganismo Qual que é o certo, homens? Defender dois Só existe dois Não existe só um E não existe três, não É dois Mas quem que é o Criador? E algo E o filho é o quê? O Salvador E é o seu filho É o pai que filho O Espírito Santo É o Espírito É o poder do Eterno É a glória dele Por isso que Alves falou Ninguém conhece Ninguém conhece Quem é o filho Senão o pai Ninguém conhece Quem é o pai Senão o filho Cadê o terceiro? Aquilo que tá sentado no trono E há o cordeiro Pertence à honra A glória e o louvor Cadê o terceiro? Aquilo que me confessa Diante dos homens Eu confessarei Diante do meu pai Diante dos anjos Cadê o terceiro? Cadê? Então tem só dois Tem que crer em dois Paulo falou Paulo falou Há muitos deuses Há muitos deuses e muitos senhores Para nós há um só criador Pai E um só mediador Entre o criador e os homens E hauxa o homem Então irmãos Tá fora Isso aí é Babilônia Esses homens sabem nada Isso aí é Jezabel E Atalia Vai ficar as duas Com os seus Conseguidores deles Vai ficar na tribulação Quem tá seguindo Atalia Vai ficar na tribulação Quem tá seguindo Jezabel Vai ficar na tribulação Isso aí não dá nem pra discutir Com os homens Isso aí Tá chamando ele De filho do diabo Vai ver o que é filho do diabo É da tribulação Na hora que eles tiver Que largar o porco No porrete Eles vão ter que prostar Irmão Diante do nome Yal-cha Vou ler agora Atos capítulo 4 Versículo 21 Atos 2 Versículo 21 Que diz assim O sol se mudará em escuridão E a lua em sangue Antes que venha O dia de Yal O grande dia Então todo aquele Que invocar o nome De Yal-cha Será sal Se você pegar Esse aqui é Atos 2 Versículo 21 Se você pegar A Bíblia Joel E lê nela Joel capítulo 2 Versículo 28 Tá mandando invocar O nome do pai Pra poder ser salvo Atos tá mandando Invocar o nome do filho Pra ser salvo Por quê? Lá tá mandando Invocar o nome do pai Agora tá mandando Invocar o nome do filho Por que no Velho Testamento Se invocava o nome do pai E no Novo Testamento Se invoca o nome do filho Igual por exemplo Atos capítulo 9 Versículo 14 Fala que invocava o nome De Yal-cha O machia Atos 22 Versículo 16 Fala Lava os teus pecados Invocando o nome De Yal-cha O machia Primeira Coríntios Capítulo 1 Versículo 2 Fala Eles estavam em todos Os lugares Invocando o nome De Yal-cha E se purificando De seus pecados Então tá Por que no Velho Testamento Invocou o nome do pai E no Novo Tem que invocar o nome do filho Por que que aqui O apóstolo Usou a mesma profecia Que se referia ao pai No Velho Testamento Agora pra se referir ao filho Porque no nome do filho Está o nome do pai O nome Yal-cha Significa Yal-salva Yal-salva Salmo 118 Versículo 22 Rejeitou Os fariseus rejeitou Mudou o nome Depois Paulo veio E apresentou o nome verdadeiro E se tornou rejeitar Os construtores Os crentes Tudo rejeita Que é construir Com o nome pagão Rejeita Rejeita o nome Deixado pelo eterno Então o verdadeiro nome Que os construtores Têm que aderir Pra construir uma casa Bem construída É o nome de Yal-cha Deixa eu pegar aqui agora Eu falei que essa live Vai ficar pequenininha Mas não vai não A época é grande Gênesis 2 Versículo 22 Olha o que diz aqui Aqui diz assim Então Yal-chai O criador Fez cair um sono Sobre o homem E ele dormiu Tomou uma das suas costelas E fez crescer Carne em seu lugar Depois da costela Que tirara do homem Yal-chai O criador Modelou uma mulher E a trouxe Ao homem Agora eu quero colocar A tradução original Aí Coloca aí irmão Construiu ou edificou Aí ó Yal-chai O criador Edificou a costela Que tomou-lo de Adão Em mulher E trouxe a Adão A tradução original É edificou Não é formou uma mulher Não É edificou Uma mulher Com a costela Que ele tirou De dentro de Adão Ele pegou lá dentro De Adão Tirou a costela E edificou uma mulher E trouxe pra ele a mulher Olha a outra aí No rodapé da Bíblia Isso é o rodapé de uma Bíblia Construiu uma mulher Construiu Irmão Por que Qual é a terra Tá usando essa palavra Edificou e construiu Porque Adão É uma tipologia De Yal-chai Romanos capítulo 5 Versículo 14 Fala que Adão É uma figura De Yal-chai Eva Pode voltar pra mim aqui irmão Eva Eva É uma tipologia Da igreja Da noiva Que vai casar com Yal-chai Então Gênesis capítulo 2 É Tudo sombra Das coisas que haveriam de vir Adão É uma tipologia de Yal-chai Eva é uma tipologia da igreja Pra nascer Eva O Eterno teve que fazer um sono Vim sobre Adão Pra nascer a igreja Yal-chai teve que passar Pelo sono da morte Pro Eterno Construir Eva Edificar Eva Ele teve que enfiar a mão Lá dentro de Adão E tirar uma de suas costelas Lá de dentro Pra nascer a igreja Pra ela ser edificada Que ela tá sendo edificada agora Tem que sair algo De dentro de Yal-chai E vir pra nós O que que tá saindo De dentro de Yal-chai Que tá vindo pra nós O seu espírito A sua natureza Então a igreja Vai ser formada A sua imagem e semelhança O que que eu falo No versículo 23 Então o homem exclamou Esta sim É osso dos meus ossos Carne da minha carne Ela será chamada mulher Porque foi tirada do homem Quando a igreja Chega perante Yal-chai Yal-chai fala aí ó Essa sim Saiu de mim É idêntico a mim Por isso que no livro de Romanos Capítulo 8 Fala que o Eterno Quer nos transformar Na imagem Do seu filho Porque só vai voltar Pro filho Aquilo que saiu dele Só voltou pra Adão Aquilo que saiu dele Eva era igualzinho a ele Por isso que ele falou Nossa essa é carne Da minha carne E osso dos meus ossos A igreja que está sendo Edificada hoje Por isso que a tradução aí É edificada A igreja está sendo edificada hoje Ela está sendo edificada Pra quê? Pra ser levada Pra encontrar com Yal-chai Eva foi edificada pra quê? Pra encontrar com Adão O Eterno levou Pra encontrar com Adão Então o que que acontece? Levou pra acontecer o quê? Pra acontecer o casamento Tem que acontecer o casamento Ali naquela hora ali Aconteceu o casamento Entre os dois Na hora que ela foi apresentada Primeiro o Eterno Fez todos os animais Aí levou a esperante Adão Levou a galinha Mau galo Esse aí vai se chamar galo Adão que deu o nome pra eles Essa aí vai se chamar galinha Levou a vaca mau boia E falou Esse aí vai se chamar boi Que é o macho Essa aí vai se chamar vaca Foi dando o nome Pro macho e pra fema Pro macho e pra fema Aí a igreja falou E eu? Não tem pra mim não Eu tô sozinho Aí o texto ele falou assim Não é bom que o homem Esteja só Vou fazer pra ele Um auxiliador O Eterno falou Mesma coisa O Eterno gerou o seu filho Criou o seu filho Aí o Eterno falou assim Eu não quero só Yalcha Eu quero Yalcha E a noiva dele Eu vou fazer A auxiliadora dele Por isso o livro de Apocalipse 14 Fala Os 144 mil Seguem um cordeiro Aonde quer que ele vá Por quê? Porque saiu dele É o seu braço direito É a sua auxiliadora É a noiva fiel É a igreja fiel Ela vai ser levada Pra ser apresentada Pra ele em casamento Ela tá sendo Edificada Ela é comparada Com um templo Ela é comparada Com uma casa Que tá sendo construída Mas ela tem que ser construída Em cima de qualquer fundamento Não Ela tem que ser construída Em cima do fundamento Verdadeiro Yalcha O Machia Eva caiu 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 lá Caiu Caiu em transgressão Por isso que a Bíblia fala assim Não foi Adão Que foi enganada Foi Eva Que sendo enganada Caiu em transgressão Que sendo seduzida Caiu em transgressão Por que que ela não falou Por que que ela falou Não foi Adão Porque tudo é uma tipologia Não foi Yalcha Que caiu em pecados Foi a igreja que caiu Lá no concílio de Niceia Mas Adão abandonou ela Não Adão abraçou ela Falou Não Eu vou assumir esse pecado Junto com você Aí você chega no livro De 1 Coríntios Capítulo 5 Versículo 21 Fala Yalcha se fez pecado por nós Tava lá em cima Falou Não vou descer E vou se fazer pecado por eles Vou assumir o pecado deles Pra cima de mim Porque Eu quero trabalhar Nessa igreja depois E moldar ela Pra apresentar ela pra mim É onde está isso Efésios Capítulo 5 Versículo 25 Ele está lavando a igreja Por meio da palavra E do seu espírito Para apresentar ela Assim como igreja gloriosa Sem mácula Sem mancha E sem ruga Pra que que ele quer Apresentar a ele Pra casar Com ele Ela vai ser apresentada Pra casar com ele Então É Tá tudo registrado aí Tudo registrado aí Olha o casamento aí Tudo a tipologia Tá tudo aí Então irmãos Existe Hoje a edificação Da mulher Uma mulher Tá sendo edificada Pra casar com Yalcha Então tem duas mulheres na terra Uma fiel E uma infiel Existe A Ruth E existe a Orfa A Orfa É a igreja mundana É a prostituta Viu lá Por isso que eu falei O clero da igreja católica Com o clero da igreja evangélica Tudo formou um só É tudo Os nicolaitas Sai fora dessa turma aí Que essa turma aí Ela tá enganando todo mundo E todo mundo se tornou Uma prostituta É uma igreja prostituta A Laura Céia É uma igreja prostituta Porque ela tá com o amante Jesus Ela foi após outro Que Paulo falou que não era pra ir Ela foi após outro Então ela é infiel Ela é uma prostituta Que foi após o outro E largou o verdadeiro Então tem duas edificações em andamento Tem a edificação da cidade Babilônia E tem a edificação da cidade Jerusalém Yalchalaim Se você ler lá no Apocalipse capítulo 18 Capítulo 21 Você vai ver que existe duas cidades Ser identificado Duas igrejas Duas igrejas Porque a cidade ali representa igreja A Babilônia que é uma igreja E a Yalchalaim que é outra igreja Tá vendo? A Yalchalaim é a igreja fiel Verdadeira Que vai ser tirada dentro da era Da igreja de Filadélfia Essa é a igreja fiel Ela vai ser tirada de dentro Da igreja fiel A igreja de Filadélfia Os vencedores vão formar a Yalchalaim Tem pessoas que acham Que a Yalchalaim É apenas uma cidade De ouro e tal Não A Yalchalaim representa também A igreja do Mashiach Vou te mostrar agora Pera aí Vou te mostrar Agora Não vou entrar muito nessa questão Se não Aqui vai toda a vida Aqui Vem Vi também descer do céu De junto do Criador A cidade santa A Yalchalaim Nova Pronta como esposa Que se enfeitou Para seu marido Está chamando a cidade Está chamando a cidade de esposa Que foi preparada Para casar Com Yalchalaim Por que que ela foi preparada Para casar com Yalchalaim Olha aqui Olha aqui O que está escrito em Apocalipse 3 Versículo 12 Na testa do vencedor Eu vou escrever o meu nome O nome do meu pai E o nome da cidade santa Yalchalaim Está fazendo isso aqui Olha o nome dele Yalchalaim E quer formar a família dele Até que se você continuar lendo Ele fala assim Vocês serão o meu filho E eu serei o seu criador Mas não está tudo Olha Yalchalaim 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 Por isso que fala que nele habita Toda a plenitude da divindade A natureza do pai está nele Aí quando você chega no livro de Efésios Fala que a igreja também Nela vai estar Na igreja fiel Vai estar toda a plenitude de Yalch Um planificando o outro Agora Yalch se juntou ao filho Agora Yalch vai se juntar ao filho E se juntar à igreja Yalchalaim Agora se juntou os três agora Um se juntando ao outro O pai se juntou com o filho O filho se juntou com a igreja Em casamento aqui agora Aí forma a família O pai A igreja se torna filha É igual Daqui a pouco Vou trazer aqui Para vocês verem aqui Rebeca se tornou filha Filha de Abraão Quando ela casou com Isaac A igreja É os filhos do eterno Tudo se juntou Por causa do nome O nome Faz a junção Um entrando para dentro do outro Forma o casamento Vim aí Yalchalaim Descendo do céu Como esposa Agora vocês entenderam Que o nome É o segredo de tudo É o casamento O nome é o casamento Vou escrever na quântico Chegar lá Pá Eu falei agora A minha noiva chegou A Yalchalaim chegou Por isso que Por isso que Deixa eu pegar aqui Por isso que é 144 mil 144 mil 144 mil Quem que é o 144 mil O 144 mil É representado Pelos 12 Os vencedores do Velho Testamento Das 12 tribos de Israel E do Novo Testamento Que veio através dos 12 apóstolos Então 12 Mais 12 É igual a 24 É igual a 24 Porque vai sair vencedores Do Velho Testamento E do Novo Davi também foi vencedor Abraão foi vencedor Então vai sair 12 Das 12 tribos de Israel E dos 12 apóstolos Do Novo Testamento Para formar o que? 24 Quem é os 24? Apocalipse Os 24 anciões São os vencedores Ah, mas 24 Ah, 24 chega onde? 24 vezes 6 É igual a 144 mil Os 144 mil Por isso que eu falei Os 12 12 mais 12 Que as 12 tribos Formam os 24 anciões Os 24 anciões São os 144 mil O que eu coloquei É 12 mais 12 Forma 24 Agora se eu colocar 12 vezes 12 Aí eu formo 144 mil De novo Por isso que fala 144 mil Vão seguir o Cordeiro Onde quer que ele vá Porque os 144 mil É a Yalchalaim Ela existe Lá existe Só que você não pode Separar a cidade Dos vencedores Porque a cidade Foi feita para eles Ela A cidade com o Eterno Com o Yalchal E os vencedores Formam uma coisa só Ela foi feita para eles Por isso que lá diz Que não vai entrar coisa imunda Só os vencedores Vão entrar lá Então o que que acontece Por isso que fala Que o muro dela É 144 Côvado O muro Olha o muro Olha o número de novo 144 covo Porque o muro Representa a proteção De uma cidade O muro Representa também Os vencedores Porque eles É a proteção Eles é os soldados De frente Entendeu, irmão? Então não adianta Sai fora de si não E Alcha Herdou E Alcha Herdou O nome do pai dele No seu nome Está no livro de Hebreus Capítulo 1, versículo 4, 6 A noiva Herda o nome do noivo Então um está herdando do outro Por isso que é Yal Yal Shalem Yal Shalem Que significa Yal É paz Então um Herda do outro Estou terminando aqui agora Aqui agora o que que acontece Presta atenção agora, irmão Abraão Isaac E Rebeca Abraão representa o pai Yal Isaac representa o filho É tanto que quando foi oferecer Um sacrifício lá Foi no dia 15 de Nisan E Abraão E Isaac colocou um feixe de len Nas costas Representando Yal E Alcha carregando madeira E era o pai entregando o filho Em sacrifício O pai entregou o seu filho Em sacrifício Yal Concorda? Beleza A Rebeca Abraão enviou Ele ia azar Para buscar Rebeca Para Rebeca casar Com Isaac Rebeca era virgem Foi escolhida Para poder casar Com Isaac Então a questão é Abraão representa o pai Isaac representa o filho Yal Rebeca representa a noiva Virgem Que Paulo falou Quero vos apresentar Como a virgem pura Para casar com o cordeiro Os 144 mil São virgem Foram resgatados De toda a terra Então Rebeca Representa a igreja fiel Os vencedores Da igreja de Filadélfia Quem é Eliasar? Eliasar É o mensageiro Da era de Filadélfia Ele é uma tipologia Do mensageiro Da era de Filadélfia Abraão Abraão enviou Recebeu o mensageiro E recebeu a sua palavra Você recebeu a mensagem Do mensageiro Dessa era Você aceita o nome Que o mensageiro Dessa era Apresentou para você Yal Você quer fazer parte Da Rebeca Da igreja virgem Que vai casar Com Yal Porque tudo Isso que aconteceu É para que haja Um casamento Gênesis A história de Gênesis É para que houvesse Um casamento A história do casamento Está em Gênesis Adão casando com Eva Foi levado para ele Ele falou Essa é a minha carne E osso dos meus ossos A igreja está sendo edificada Para ser levada Para Yal Para casar com ele Lá na Glória Rebeca tinha que ser tirada De lá e levada Para a casa de Abraão Para a casa do pai De Isaac A igreja tem que sair daqui Para ser levada Para a casa do pai Para acontecer Um casamento lá O casamento dura Sete anos Na Bíblia falava De sete dias A lua de mel De Jacó Foi de sete anos As núcleas Lá de Jacó Então É sete anos Tem irmãos Falando que não vai acontecer O primeiro arrebatamento Antes da tribulação Não vai não Não vai acontecer não Essa bichão Vai acontecer no final Da tribulação Já que você quer passar Para a tribulação Deixa aí Deixa quem quer passar Então Eleazar Servo de Abraão Representa O mensageiro Dessa era Que Levou a mensagem Para Rebeca E apresentou Isaac E ela aceitou A mensagem E Eleazar Apresentou Ela Apresentou Ela Para Isaac Foi Eleazar Que apresentou Ela Para Isaac Para os dois Casar O que Paulo falou Eu como mensageiro Eu como bom arquiteto Lancei o fundamento Ninguém pode Por outro Nome Além desse aí Eu quero Vos apresentar Como uma virgem É o único esposo Paulo falou Eu quero Vos apresentar Como uma virgem É o único esposo A saber Yalcho Machia Ele como mensageiro Da era de Éfeso Estava preparando Uma noiva virgem Ele falou Eu quero Vos apresentar Como uma virgem Pura O único esposo Yalcho Machia Ele como mensageiro Daquela era Estava preparando Uma noiva virgem Para apresentar Para Yalcho O mensageiro Da era de Filadélfia Está preparando Uma noiva virgem Para casar Com Yalcho Eu não tenho nada Romilson Não tem nada Para oferecer Para vocês O que eu tenho É o nome Yalcho Que é tudo Eu tenho o verdadeiro Por isso que ele falou Você não negou O meu nome Ao anjo Da igreja De Filadélfia Assim diz O verdadeiro Yalcho está falando Para o anjo Filadélfia Eu sou o verdadeiro Você não negou O meu nome Então você está Qualificado Para apresentar O meu nome Para a igreja De Filadélfia Apresenta para ela O meu nome E eu vou escrever Na testa deles O meu nome O nome do meu pai E o nome da cidade santa E eles vão ser Arrebatados Porque guardar Essa minha palavra Na perseverança Eu te guardarei Da hora da tribulação Vai ser arrebatado Para quê? Para casar Com ele Tem que acontecer Tudo isso aqui Essa edificação Que está acontecendo Agora em cima Do verdadeiro fundamento Do nome Yalcho Em cima desse nome É para casar com ele Os 144 mil Vão seguir ele Aonde quer que ele vá Porque levou esse nome Aqui agora Levou aqui agora E depois vai levar Para toda a eternidade Escrito na testa A noiva tem que levar O nome do noivo E o noivo Leva o nome do pai dele Então irmãos Não adianta Questionar não Foi levantado Para essa era Tem o eterno Levanta Cada um Para uma era ali Entendeu irmãos? Então beleza Agora vou só mostrar Dois documentos Que tem aí Que o Evo Vem pregando Tem tempo Deu em 2017 Mostrando Que o final Chegou E agora tudo indica Que vai ser em 2023 Para arrebentar tudo Então o que acontece Eu falei aí Que o nome Home Que eles colocaram No desenho Da nova ordem mundial Que aquele desenho É da nova ordem mundial Aquele desenho Lá eles colocaram No nome Home Eu acredito Que aquele desenho Aquela bonequinha Fez ele pensando em mim Talvez eu esteja enganado Por quê? Porque o bonequinho Ele erra a data Do arrebatamento E todo mundo critica ele Não colocou o desenho Para você Apesar de algum auxílio Ligue para a recepção E chame o Ander Desculpe Eu daria gorjeta Mas eu estou sem dinheiro Sabe que pode desejar Um pouquinho? Posso Espera um pouco Antes que se vai Eu quero saber uma coisa O que aconteceu Com a minha família? O paraíso tem uma vasta gama De restaurantes A poucos passos Do seu quarto Tem alimentação light No village papa do sanduíche Deixa eu ver Eu acho que a terra É canal 23 Eu vou tentar Eu acho que a terra É canal 23 Eu vou tentar Ai Por que não ouvimos O papai? Ai A pior parte É que nunca mais Vou ver meu rosto Essa é a pior parte? Então não estou fazendo O meu trabalho Então ai Quando eu falo É canal 23 Eu estou querendo mostrar O ano 2023 Ai o pessoal Lindo bem da tribulação É lógico que em 2023 A tribulação não vai estar Daquele jeito ali ainda Ela vai estar Depois de 3 anos e meio Mas eles fizeram Essa cena Para mostrar Que começa Em 2023 E esse bonequinho ai Ele errou as datas E todo mundo calculou Todo mundo criticou ele Vocês viram ai O meu nome ai Com o meu nome O apelido Pode ser Home Então eu acredito Que eles fizeram Pensando sim Nimi Pode ser que eu esteja enganado E ai Quando ele calculou de novo Ele acertou a data E ai ele foi arrebatado É tanto que a data Que ele acerta É na lua cheia Eu cansei de falar Que o arrebatamento É na lua cheia Tem até a lua Se o meu quiser Colocar a lua do desenho Foi na lua cheia E ai o que Que acontece então Irmãos Eu Mostrei O anticristo O antimaxia Porque essa é a função Do mensageiro dessa era Ele tem que mostrar O nome do eterno Ele tem que revelar Qual que é o nome do seu filho A primeira coisa é essa Revelar o nome do pai Revelar qual é o nome do filho Mostrar que não existe trindade Ensinar as pessoas A se emergir no nome de Alcha Fazer tudo direitinho Jejuar Partir o pão É É O mensageiro tem que Trazer Mostrar que trindade não existe O mensageiro vai revelar Quem é o anticristo Quem é o filho da perdição O falso profeta Vai trazer a revelação Das profecias Como a profecia Das 2300 tarde Vai trazer a revelação Da profecia Das 70 semanas Vai trazer vários entendimentos Igual nós vimos aqui Que tu está sendo preparado Para um casamento Palavra tremenda Que mostra Quem é os vencedores Que mostra quem é a Babilônia Os Nicolaita Tem que desmascarar os Nicolaita Tem que desmascarar Esse sistema de pastor De presbito De papa De padre Ele tem que bater de frente Com o sistema O mensageiro dessa era Tem que fazer tudo E colocar a igreja Nos trilhos novamente Ele tem que voltar Para as veredas antigas Os ensinamentos dos apóstolos Igual o Paulo ensinava Então ele tem que voltar Lá atrás E aí o que acontece Então Eles criticaram ele Porque ele errou O arrebatamento E aí depois Agora ele marcou Foi o mesmo que eu ia falar 2023 E eu estou falando 2023 Então Que tudo aponta para lá Não adianta O calendário Tudo está apontando para lá Então o que acontece agora Eu mostrei o mapa mundo Vou colocar o mapa mundo Agora para vocês verem Mais uma vez Que o mapa mundo Forma o Apocalipse 12 Vou mostrar aí Vou ler o versículo aí Esse aí é o mapa mundo Aí formando o Apocalipse 12 Se tiver aqui o outro mapa mundo Também para mostrar Dá uma nota não Aí ó Aí ó Apocalipse 12 aí Beleza Está vendo aí E aí Eu li essa passagem aqui Apocalipse 12 Versículo 14 Aqui ó 12 e 14 Estou terminando Tá irmão Aqui ó 12 e 14 Ela porém recebeu as duas asas da grande águia Para voar ao deserto Para o lugar em que longe da serpente é alimentada Por um tempo, tempos e metade de um tempo A serpente então vomitou água Como um rio Atrás da mulher Afim de submergir-la A terra porém Veio em socorro da mulher A terra abriu a boca e engoliu o rio Que o dragão vomitara Então Beleza Eu falei que o dragão é Satanás Que vai encarnar no anticristo No antimaxia O filho da perdição que está lá na Europa Porque ele vai nascer na França Coloca aí o mapa aí Com o cérebro da França aí Mostrando aí Olha lá o cérebro dele lá Ele nasce no cérebro O cérebro é onde comanda o corpo todinho Aí a França Aí Manuel Macron nasceu lá Aí eu falei ó Quando aconteceu o arrebatamento A mulher que vai ficar para trás Que é a igreja em toda a terra Que é a Laodiceia Ela vai ter que fugir para o deserto O deserto é o Brasil Aí o texto diz assim O dragão que vai encarnar no anticristo No antimaxia Vai vomitar água Água Na Bíblia representa exército O anticristo O antimaxia Emmanuel Macron Ele vai mandar um exército Para destruir a igreja Que está aqui no Brasil O deserto é o Brasil Aí a pessoa fala Como é que esse exército vai vir? Agora eu vou colocar um documento na tela Só o documento Aquele documento O papel aí Coloca Guiana Francesa Aí ó A Guiana Francesa É um território Que os governantes do Brasil Não sei se foi o Lula Se foi a Dilma Se foi antes de Deus Vendeu para a França Acho que é bem antes do Lula Vendeu para a França Um território lá Um pedaço grande lá na Amazônia Vendeu para a França Parece que é mais É 700 quilômetros O Tomás Que está de divisa Com o Amapá No Brasil Guiana Francesa É um território da França Então Emmanuel Macron Ele vai trazer o seu exército Tanque de guerra Esse trem Vai colocar aí Porque isso aí é França Isso aí é França Está divisa com o Brasil Lá na Amazônia É onde está roubando o ouro E levando tudo para a Europa Esse Emmanuel Macron É uma besta do apocalipse Que quer tomar tudo Então o que acontece Aí eu falei Ele vai vir para cima da mulher Aqui no Brasil Por isso que eu falei Eu não acredito que o Lula Vai entrar não Se o Lula entrar O eterno sabe como é Que ele vai fazer Para preparar esse lugar aqui Que ele falou Que a mulher fugiu Para o lugar Onde havia preparado um lugar O Lula Mas o Emmanuel Macron Bota aí o Emmanuel Macron Falando que vai vir Que o Emmanuel Macron Vai vir Na posse do Lula Aí ó Porque os dois é amigão Os dois é amigão O Macron prepara Visita oficial ao Brasil No início do governo Lula Então aí eu pergunto Para que que Macron Vai invadir o Brasil Se o Lula estiver no governo Os dois é amigo Vai invadir o território Do amigo dele Não faz sentido Então ele vai tentar invadir Eu acredito Com o Bolsonaro Do poder Ou com o exército Do poder Talvez o Bolsonaro Saia e entregue Para o exército Acontece intervenção militar Não sei se vai acontecer Se não acontecer agora O eterno tem três anos Para preparar o lugar O eterno tem três anos Para preparar o lugar Porque O que o eterno vai proteger A igreja aqui É os últimos três anos e meio Então As pessoas falam assim Ah O Emmanuel Macron Então vai Vem Vai Vai trazer lá Para guiar na francesa Vou colocar um vídeo Para vocês verem falando Quem é o inimigo do Brasil O inimigo do Brasil Coloque aí A situação é muito mais grave Muito mais complicada Do que se possa imaginar Você vai ver agora Quais os principais motivos Pelo qual O presidente Bolsonaro Ainda não ter baixado O artigo 142 da Constituição E decretado Intervenção militar no Brasil Se você estivesse no lugar dele E soubesse o que ele sabe Certamente você também Não o faria Você já vai entender A maior ameaça A soberania do Brasil hoje É este cidadão aí Sim Emmanuel Macron Presidente francês O que muita gente não sabe É que um dos países Que tem a maior área de fronteira Com o Brasil É exatamente a França A Guiana Francesa É um território Pertencente à França E as leis deste país São regidas pelo governo francês Foram inúmeras as vezes Que a França Tentou tomar do Brasil A nossa Amazônia Uma ruptura institucional Neste momento Seria o pretexto perfeito Para eles instalarem aqui Do nosso lado Suas bases militares E atacar o Brasil Pelos mares Por terra E pelos ares Até alcançar Seu maior objetivo Sem contar também Que uma ruptura Acarretaria em sanções Severas e imediatas Que levaria o país Ao caos Em pouquíssimos dias Por exemplo De imediato Faltaria água tratada Pois o Brasil É dependente De produtos importados Para o tratamento De água O fornecimento De remédios Insumos hospitalares Também Seriam interrompidos Imediatamente Justamente no momento Que mais precisaríamos Pois havendo intervenção Os conflitos São inevitáveis Resultando em muitos Mortos e feridos Se não há anestesia Se não há anestesia Não há cirurgias Inclusive de fingir Que são pessoas boas Agora vocês viu O que eu estou falando Deu de 2017 Sobre o mapa mundial Que ele é O evangelho do eterno Na terra Que o evangelho É anunciado na terra E no céu Vocês lembram agora? Eu falei da grande águia Dos Estados Unidos Que vai vir pra cá E o que está acontecendo Nos Estados Unidos Nevasca Rebentando tudo E será que o Elstone Vai parar em pé Na hora que o Nibiru passar? Eu creio que não Eu creio que na hora Que o Nibiru passar O Elstone Vai entrar em erupção Vai rebentar Mais da metade Dos Estados Unidos Que o bicho é grande E ao mesmo tempo O Nibiru rebenta a Rússia Jogando pedra Em cima do seu soldado Na passagem do Nibiru Caem duas potências Que atrapalham O governo de Emmanuel Macron Cai os Estados Unidos Que é potência E cai a Rússia Quem vai mandar agora? A Europa Com dez países Com Macron Na liderança Eu acredito Que se houver intervenção militar Agora Não vai haver guerra não Porque em abril O Macron Vai vir como cavaleiro branco É o primeiro cavalo Do apocalipse É o cavaleiro branco Então ele vai vir Trazendo uma falsa paz E eu acredito Que ele não vai caçar problema Com o Brasil agora não Porque ele já está tendo guerra Entre ele, a Ucrânia E a Rússia A Rússia já está lá Boendo lá A Rússia vai descer Ele então não vai vir agora não Eu acredito que ele vai deixar Para vir Já Ficar Perto do No meio da tribulação Que ele vai querer vir para cá É tanto que é o que ele fala Que ele vai vir com o exército E a terra vai engolir Vai abrir Vai engolir Aí ele vai desistir E vai partir para cima de Israel Porque O alvo dele mesmo É Israel Da besta É Israel Porque ele vai colocar a imagem Lá dentro do tempo Então vai largar a igreja Para cá aqui Mas não precisa você pensar Que aqui as coisas Também vai ser fácil Que não vai não A marca da besta vai entrar aqui Vai haver escassez de alimento No mundo inteiro Vai haver Vai vir o cavaleiro vermelho Guerra Vai vir fome Vai ser feio Vai cair meteoro Vai para a água Transformar em sangue O bicho vai pegar Vai vir epidemias O Eterno fala O Eterno fala que vai deixar Só uma terça parte dos homens vivos Vai matar duas partes Então o bicho vai pegar E tudo indica que Para mim Para mim O Bolsonaro fica Porque o Bolsonaro bate de frente com ele Então parece que o Eterno já preparou o cenário Colocou um cara que bate de frente com ele E aí se o Bolsonaro não ficar também E o Lula entrar Não desespera não O nosso alvo é Yalcha E o nosso alvo é o mês de abril É o arrebatamento Se o Lula entrar não entra em desespero Não liga Não fica mandando mensagem Para mim Romilu Se agora o Lula entrou Não, não interessa não Nosso alvo é Yalcha Nosso alvo é o arrebatamento O que Yal vai fazer depois Quem ficar aqui vê Nós temos é que subir Sai fora dessa carniceira O que isso aqui vai fazer Deixa até o queimar Entendeu, irmão? Então espero que você gostou desse estudo aí Até na paz de Yalcha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Yau, 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 yau Eterno, majestoso, justo, inefável, yau, único Criador Tu que por ti mesmo subsistes, é fragável, imaculado, perfeito e mortal Completo em ti mesmo e radiante, não gerado de pai e mãe, sublime, ardente, único Amante dos justos homens, fraterno, benigno, zeloso, conosco Em verdade até paciente Yau, tu és pleno, forte, cadouche, tudo poderoso Tu, o excelentíssimo Yau, 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 yau Tu és aquele por que nossas almas suspiravam Ó eterno protetor Luminoso como fogo, tua voz como trovão Cujo olhar é igual ao raio Onividente Que escuta as orações Daqueles que te louvam E recusa os pedidos dos que criam obstáculos Através de suas provocações Tu que eliminas o caos e a desordem Do mundo corrompido Composto de bons e de maus Mas tu renovas o mundo Dos justos Ó luz Que antes da aurora Brilhe as tuas criaturas Para que se faça dia Sobre a terra Na tua morada celeste Outra luz não é necessária A não ser O brilho Indizível da tua face Acolhe, pois, nossas orações Alegra-te com elas, pai Bem como o sacrifício que tu mesmo enviou Por amor de nós E ao chão machia Nossa salvação E ao chão machia Nossa redenção Acolhe-nos na tua bondade Orienta-nos, ensina-nos Oh pai Revela aos teus filhos Teus segredos Conforme tua vontade Assim seja E ao Conforme tua vontade Conforme tua vontade Assim seja Oh pai Conforme tua vontade Te louvamos, te adoramos Kadosh, 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 Kadosh E ao dos exércitos Oh magnífico Oh altíssimo Supremo Rei da glória Agora e sempre Por toda eternidade Em nome de Al-Shahamashia Aquele que está sentado A tua destra O teu filho amado Ungido em glória O nosso salvador E ao-Shahamashia Vive Louvado e adorado Seja Yau Eternamente